A nossa falta... A nossa falta... A nossa falta... A água muda a cara do bicho... Muda... A água muda a cara do bicho... 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 A água muda a cara... A água muda a cara do bicho... 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 A água muda a cara... A água muda a cara do bicho... 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 E eu vou relembrar... Talvez alguns de vocês se recordem... Mas alguns tópicos que... Balizaram o modelo de gestão do CAL... Naquele momento e ainda nesse... Sonhamos e a partir de agora vamos ainda mexendo... Até porque estamos hoje mexendo em Planejamento Estratégico... como vocês todos têm acompanhado de perto. A questão dos princípios. Sustentabilidade, serviços integrados e uniformes. Eu poderia discorrer sobre cada tema desse, o que ele significava naquele momento dentro do Conselho. Mas vou tentar poupá-los, porque é bastante extenso todo o material que a gente vai abordar. Então, serviços integrados e uniformes, isso quer dizer manter essa unicidade no país, ganhos de produtividade, qualidade dos serviços, custos reduzidos e economia de escala, quando adotamos sistemas comuns, maior eficiência e efetividade operacional, busca da excelência e construção coletiva. Somente esses oito temas já nos dão, nos lançam ou lançavam naquela ocasião um desafio extraordinário, que era transformar em tempo recorde o CAU operacional. E, de fato, nos sentimos orgulhosos, e quando eu digo nos sentimos, eu quero estender a vocês também, de que nós todos, no CAU-BR e nos estaduais, conseguimos atingir de forma surpreendente. Ainda hoje eu penso isso, de forma surpreendente. Ana, por favor, o seguinte. O que deu início a esse arranque foi a resolução número 5, de 15 de dezembro de 2011, que os colegas devem lembrar, que dispõe sobre a criação do sistema de informação e comunicação dos conselhos de arquitetura e urbanismo, o CICAL, e dá outras providências, entendendo o CICAL como todo esse pacotão de coisas tecnológicas de gestão, que nós, obviamente, nos vimos envolvidos nesse período de tempo. Sem prejuízo da possibilidade de que outros módulos venham a ser agregados ao sistema, com vistas a atender demandas não previstas por ocasião de sua implantação. O CICAL deverá conter, desde logo, os seguintes módulos básicos. O corporativo sempre foi o mais famoso, o que nos chamou mais atenção, mas o gerencial, o sistema de informação geográfica, o gerenciamento eletrônico de documentos e biblioteca eram o nosso alvo. E perseguimos isso. Ano seguinte. Por favor. No artigo 3º dessa resolução, o CICAL prestará os serviços básicos relativos ao relacionamento dos profissionais e pessoas jurídicas com o Conselho via internet, de forma tal a garantir a mesma qualidade de serviço para todos os CICALs UF, independente do seu porte. O artigo 4º, todos os serviços prestados pelo CICAL serão virtuais através de um único sistema corporativo. No artigo 5º, a gente disse, o CICAL deverá fornecer os recursos tecnológicos de sistema de informação geográfica, munido de bases de ruas das cidades brasileiras, necessários às atividades de fiscalização a todos os CICALs UF via internet. E no artigo 6º, o CICAL deverá fornecer na sua implantação os sistemas de orçamento e contábil via web, de modo a permitir a consolidação das prestações de contas pelo CICAL e os demais sistemas de compras e contratos. Por gentileza, ano seguinte... Bom, esse slide do dia 16 de dezembro de 2011 mostra que nós tivemos que criar um mecanismo para que todos nós pudéssemos operar, mantidos as devidas autonomias, de certa forma, criando sob o... embaixo, digamos, da estrutura do CAU-BR, as diversas contas separadas para que nós pudéssemos fazer, então, as devidas repatriações de valores de cada um desses CAUs. Essa foi a estratégia do dia 16 de dezembro, que funcionou muito bem. A partir dessa data, eu queria, como o presidente falou, dentro do nosso espírito de jogral, convidar a professora, e eu posso dizer professora, porque foi, de fato, minha professora Mirna, cortopasse, para que possa fazer, nos colocar as outras questões que ficaram envolvidas logo a partir dessa data, na área de tecnologia. Mirna? Já está aí. Ótimo. Pode passar no próximo slide. dia 22 de dezembro de 2012. O grande desafio que foi o desafio da implantação do CAU. Vocês sabem que os nossos serviços foram cortados abruptamente no dia 19 de dezembro, e que no dia 22 de dezembro, os nossos serviços de atendimento aos profissionais já estavam no ar. Essa apresentação, fiz questão, nós que preparamos essa apresentação e a proposta para os senhores, fizemos questão de retomar os mesmos slides que foram apresentados naquela ocasião. O que que eles mostravam? mostravam o conceito de gestão do CAU, transposto a uma infraestrutura informacional que contemplava com esse conceito da unicidade, da centralidade dos serviços, através da implantação de uma série de módulos que ao longo deste ano e do ano passado foram sendo implantados dentro do nosso CAU de um modo geral. Bom, começamos por aquele orçamento e contábil, depois os demais sistemas já disponibilizados a partir de janeiro de 2012. Estamos agora, vejam, finalizando a implantação do sistema de inteligência geográfica até o final de dezembro. Nós adiantamos em um ano essa implantação justamente porque tínhamos que usar aqueles recursos de implantação de 2011 para esta finalidade. E, de fato, ontem em Recife estávamos lá fazendo a capacitação de um conjunto de causas estaduais para a operação deste sistema. A situação atual é essa. Estes sistemas já estão implantados, operacionais em todo, em quase todo o país, já que a capacitação da geográfica no Igel, ela termina em dezembro deste ano. Bom, a partir daí, quais foram as premissas conceituais deste sistema? São aquelas que batem com o modelo de gestão que, desde o seu início, o Cal idealizou, que era um sistema unificado, centralizado, sem ser centralizador, porque é isso que ele permite progressivamente e já permitiu ao longo de mais de duas mil evoluções dentro do sistema, disponibilizar toda a parte de sugestões de qualquer caos estadual para os demais, desde que tivesse consequência na melhoria do sistema, baseado em altas tecnologias, com uma estrutura pesada de TI, aliviando os caos estaduais, que poderiam ter uma estrutura bem mais enxuta, promovendo a sua sustentabilidade. Os serviços unificados, que era, na época, e continua sendo, uma preocupação no sentido da qualidade, até da consecução para o nosso conselho da ISO. E todos os sistemas gerenciais que permitindo unificar principalmente a prestação de contas. Outras premissas seriam de módulo corporativo, o módulo de biblioteca previsto para implantação no próximo ano, ao uso da certificação digital, aos recursos de sistemas de informações, hoje a gente fala em inteligência geográfica, mas que culminaria numa sustentabilidade, inclusive institucional, no sentido de eliminar o papel. Bom, atual situação, o CalBR concluiu com os recursos de implantação, a fase de instalação dos módulos iniciais. Ele arraga com os custos de aquisição até o final deste ano e desenvolvimento durante os dois anos. Ele exerceu a sua competência estabelecida por lei através do artigo 28 que diz adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos causos. Os serviços prestados pelo CICAL, de um modo geral, dizem respeito ao que? as atribuições específicas e gerenciais dos CAUs de todo o país. O CAU continua garantindo a gestão do CICAL com uma gerência técnica, coordenadores, assumindo o CAUF, a gestão compartilhada. conceito de gestão compartilhada resultou na proposta que faremos a seguir. Eu acho que o Simão talvez gostasse de apresentar isso. Para que a gente fizesse então suporte à implantação exatamente como a gente havia planejado no final daquele ano, eu trago para vocês hoje aqui um extrato do que foi consumido de recursos naturalmente nesse grande volume oriundo da receita que nós tínhamos dos CRES. Obviamente nós utilizamos aqueles recursos também para outras atividades que eram de implantação nacional, mas especificamente nós separamos item por item de todos os elementos que nós utilizamos nesse período, o que totalizou até esse ano que está em curso, obviamente que está afindando daqui a três meses, 15.145.153 em todas as áreas que a Mirna pode abordar se quiser detalhadamente cada uma delas, passando desde o call center até a implanta, a tecnotec e todas as outras áreas, o próprio Igeo, etc. E embaixo eu fiz questão de pedir que separassem, porque aquilo lá foi a montagem da operação em si. Agora, nós tivemos um custo de pessoal que, como não dá para mensurar muito precisamente, está em torno de 8 milhões, encontra-se em torno de 8 milhões, ou seja, pode ser 8 milhões e 200, 8 milhões e 300, pode ser 7 milhões e 900, em função das variáveis de uso para lá ou para cá de um ou outro profissional. Portanto, na conta rasa, presidente, nós temos aí um uso nesse setor de 23 milhões, 145 mil, todo o recurso oriundo do que nós fizemos de reservação e que contratamos em advance, na época, para comprometer com esse sistema e atender o projeto até este ano, que era o nosso objetivo. Data em que nós já teríamos visto e revisto todas as nossas posições e, a partir disso, pudéssemos, então, de certa forma, discutir com todos os colegas e presidentes uma nova metodologia, agora participativa, e que a gente pudesse, então, destrinchar isso da maneira não mais emergencial, e sim de forma, agora, ordenada e estruturada. Estou certo, Nina? Faltou alguma coisa? Muito obrigado. 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 A proposta que viemos submeter a este plenário é uma proposta de uma criação do Centro de Serviços Estratégicos do Cal. Qual foi a gênese? eu falava ainda pouco com o presidente Joel, se ele se lembra que na primeira reunião ampliada, uma reunião como essa de 30 de janeiro do ano passado, foi proposta a criação de, foi proposta a criação de um grupo de inteligência, que era também um grupo gestor de todas essas atividades que foram implantadas. O que que aconteceu? Este grupo gestor que, ora, propomos através de uma gestão compartilhada durante a fase de implantação, principalmente devido à velocidade com que essa implantação teve que acontecer. As demandas eram enormes. Nós fizemos mais de 50 resoluções que tinham que ser apropriadas pelo sistema, quase em tempo real, pelo sistema corporativo, a parte de orçamentos também, toda a parte financeira e contábil, ela tinha que ser feita de imediato dentro dos temas gerenciais. Mas a ideia, a gênese dessa ideia surgiu na primeira reunião, então, realizada e incorporada numa apresentação, o slide também data daquela época, que fizemos no mês de fevereiro de 2012. Eu pediria para o Edson, que fez uma pesquisa a respeito, colocar e se aprofundar um pouco mais dentro do conceito de centro de serviços compartilhados. Boa tarde a todos. Bom, como o conselheiro Simão colocou aqui antes e a Mirna, nós trabalhamos até então, todos nós, na instalação e neste grande desafio de criar um conselho de fiscalização e implantá-lo e fazê-lo funcionar com todos os conceitos e premissas e objetivos desafiadores, como uso intenso de tecnologia, como compartilhamento de estruturas e enxergávamos o momento de discutirmos a continuidade desse desafio de forma compartilhada. e então, no slide anterior que a Mirna colocou, nós poderíamos ver o que era que nós tínhamos como objetivo e nós precisávamos estudar um pouco mais o como, como nós faríamos o avanço numa gestão compartilhada e que pudesse trazer para dentro dessa gestão compartilhada a discussão das partes interessadas, vamos colocar assim. E nessas conversas e nesses estudos, até discutindo um pouco com a Ciminetics, que tem nos apoiado no plano de gestão, temos então, vimos com bons olhos uma figura paralela que é usado já há algum tempo que é a figura do Centro de Serviços Compartilhados. Bom, o que seria isso? O Centro de Serviços Compartilhados é um conceito que surgiu no final da década de 70 nos Estados Unidos com o objetivo de centralizar a tesouraria de empresas globais para gerar ganhos cambiais. Ou seja, é um conceito dentro de uma filosofia de redução de custo, dentro de uma filosofia de racionalização de recursos e que a partir dos anos 90 ele começou a ganhar um pouco mais de força, foi justamente que na época da moda da reengenharia, do downsize dentro das empresas e onde elas precisavam diminuir um pouco a sua margem e precisariam reduzir custos para continuar competitivas. Então, na atualidade estima-se que 90% das organizações globais de médio e grande porte adotam esse conceito. Recentemente a TOTUS que é uma empresa bastante consolidada no mundo, inclusive, ela fez uma pesquisa da maturidade desses centros de serviços compartilhados aqui no Brasil. E ela chegou nessa pesquisa que existem cerca de 50 a 120 centros de serviços compartilhados no Brasil. Mas aí, Edson, legal, um conceito da área privada, como é que esse conceito da área privada pode ter uma aplicação na área pública. Bom, é isso que tem sido uma tendência na área pública. Hoje nós temos uma utilização global, nós temos países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Holanda, Alemanha, França, Itália, Espanha e África do Sul, que já adotam em seus serviços públicos, que adotam já dentro da gestão pública, o conceito de centro de serviços compartilhados. E aqui no Brasil, nós temos uma experiência muito interessante em Minas Gerais, que é inclusive no projeto do Oscar Niemeyer, na cidade administrativa, Tancredo Neves, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, em que o governo de Minas Gerais hoje, ali tem cerca de 42 órgãos funcionando, e o governo de Minas Gerais adotou, então, está adotando esse conceito de centro de serviço compartilhado, que é justamente, temos aqui diversos órgãos, por que vamos ter uma estrutura de tecnologia replicada, por que vamos ter estruturas de logística replicada, por que vão ter estruturas de pessoal replicada, se nós podemos otimizar esse recurso. então, só na consultoria para a implantação desse centro, que é inclusive essa empresa TOTUS, que está realizando, ele está investindo 4,5 milhões de reais, e no total vai ficar em cerca de 10 milhões de reais o investimento, que aqui é muito interessante, essa experiência, eu tive a honra de estudar na escola de governo de Minas Gerais, na Fundação João Piero, onde eu pude fazer uma especialização em gestão pública, e sei que lá em Minas Gerais nós temos uma cultura da excelência na gestão pública muito interessante, então, certamente, essa proposta lá é uma proposta que foi bem estudada, eu até estudei com a Kenya Klepper, que é a que está efetivando esse projeto lá, e é algo que está sendo, é um conceito que está sendo trabalhado justamente no sentido de termos serviços compartilhados por meio de um centro que possa gerenciar isso tudo. Então, a ideia é justamente nós trazermos para o CAL o conceito de centro de serviço compartilhado, e que aqui nós propomos que seja um serviço estratégico integrado, e aqui está a nossa diferença, no centro de serviços compartilhados, nós podemos compartilhar diversos serviços. Aqui, a nossa proposta é que os serviços que estão integrantes desse centro seriam serviços estratégicos, ou seja, aquilo que considerarmos que é estratégico e que é importante para nós, respeitada a autonomia e administrativa financeira de cada um dos componentes. então, aí nós temos toda aquela estrutura que nós falamos de, não só de tecnologia, mas serviços estratégicos acontecendo num único lugar e num centro de serviços compartilhados. E dentro de um conceito onde a gente traz o conceito de governança separado do conceito de gestão, porque governança é quando eu tenho alguém definindo o que, quem vai fazer o que, quem vai fazer como, o que vai ser feito, que diretrizes vão ser feitas. E o conceito de gestão é, eu tenho isso definido, bom, então agora alguém vai operacionalizar isso, alguém vai gerir isso e vai fazer a gestão disso. Então, como a Mirna falou aqui antes e até já lembrou aqui do diálogo com o presidente Joel Campolina, então a figura de uma comissão gestora, de uma gestão dentro do CalBR, dentro de uma sustentabilidade devidamente discutida, dentro de linhas de atuação, que a gente colocou aqui inicialmente tecnologia da informação e demais ações que possam ser compartilhadas e com referenciais de documentos. Aqui a gente coloca, por exemplo, dentro para a área de tecnologia, teria que ter um plano diretor de tecnologia da informação. Então, em linhas gerais, esse é o conceito onde a gente precisa ter uma ideia de como vamos gerenciar, como vamos fazer a governança e como vamos fazer essa gestão compartilhada. Esse é o conceito que trazemos de centro de serviço compartilhado e aqui onde nós falamos de serviços estratégicos integrados. Acho que a Mirna pode continuar melhor aqui. Quais são as questões deste compartilhamento? O CAU-BR continua assumindo os valores relativos às responsabilidades relativas ao gerenciamento. os CAUs da UF integram compartilhamento com critérios a serem definidos pela comissão gestora. Sugere-se, por exemplo, um dos critérios a ser analisado, não se quer definir nada. Essa comissão que será a comissão que definirá o que fazer a partir do momento da sua criação, de que critério inclusive será adotado. Em 2014, a partir de então, o compartilhamento dos custos atuais de acordo com as propostas de investimentos do PDTI. Quais são os custos estimativos? Você quer dar um toque, Simon? Bom, o que vocês estão observando aí, nós temos duas áreas. Uma que trata a despesa a valor mensal, infra, sistemas e pessoal, e o outro gestão. o que está se pretendendo com essa modificação a partir de 2014, é de que a parte superior, que totaliza R$ 310.000, R$ 397,00 por mês de custo de operação nacional, e eu poderia fazer assim um cálculo rápido, não está ali totalizado, mas no ano seria alguma coisa em torno de R$ 3.200,00, é o custo anual, e poderia fazer outra simulação rápida aqui, R$ 3.200,00, está muito distante dos R$ 28.000,00 que nós já aportamos para que esse sistema funcionasse, então, a partir de agora, ele passaria a consumir alguma coisa dessa ordem no regime particionado e que será decidido pelo grupo gestor constituído a partir de uma aprovação de resolução específica que será proposta a seguir. No que diz respeito à gestão, o CalBR assumiria. A parte de baixo é o que nós assumiríamos para continuar fazendo a parte de gestão geral, envolvendo as diversas áreas técnico, gerenciamento, custeio, etc., que a mina pode entrar em detalhes se alguém tiver interesse. Mas, o mais importante é de que, de tudo que ficou implantado até hoje, de um grande investimento que nós fizemos até o final de 2013, já computando o 2013, é de que nos deixou numa situação favorável a ponto de que eu particularmente e alguns colegas da comissão fizemos simulações para alguns estados, significaria muito menos do que um arquiteto fixo no seu estado para poder ter um sistema, acesso a todo esse sistema fantástico que a gente construiu. Então, em princípio, esses seriam os números, o custo estimado, eu não sei se nós temos um slide seguinte, qual vem o slide seguinte, Mirna, por gentileza. esse é teu ou é meu agora? Esse é teu? Mas, enfim, é colocar que os custos compartilhados, a partir de 2014, e mais adiante, eu posso tranquilamente colocar em tela quais são os custos do Cal, para que não exista nenhuma dúvida, do CalBR, e de que esses 3 milhões, obviamente, a partir da não mais participação do recurso que vem, adivinho dos CRES, salvo se aqueles que não pagaram ainda nos devolverem o que tem em caixa, o que eu não creio, porque temos lutado muito e não temos conseguido resultado, infelizmente, ainda, nós temos que, eventualmente, entrar nesse tipo de particionamento, que eu acho positivo, porque é o momento em que se faria isso, é o momento em que a gente começaria a fazer também a gestão através de um comitê, um grupo gestor, de toda essa estrutura. Eu gostaria de me desculpar, porque o título desse slide é o Centro de Serviços Compartilhados. A RIA vai ser apresentada mais tarde pelo nosso ouvidor geral e não é objeto desse cronograma. O que que ele prevê nessa plenária ampliada seria a aprovação, avaliação da criação do centro de serviços, a aprovação da resolução que cria o centro de serviços e a criação da comissão gestora, que está prevista na própria resolução. a seguir, a comissão assim criada, passa a elaborar o plano de ação com a aprovação do regimento e a aprovação do regimento também submetida à outra plenária ampliada prevista para novembro de 2013. Espera-se que entre, que se tenha um tempo, um pequeno tempo, até o início de 2014, quando vamos articular com a comissão toda a forma de implantação a partir de 2014. Bom, isto posto, eu pergunto antes de entrar na resolução, se tem alguma dúvida, eu gostaria que eu esclarecesse. ou se eu posso seguir rumo à proposta de resolução que temos para apresentar para os senhores, que trata justamente da criação do grupo gestor. Posso seguir? Dr. Joel Campos. É melhor seguir, para poder ter a visão global e depois a gente abre a discussão. Ok, vamos lá. Se todos concordarem. Então, vamos lá. Resolução que cria o Centro de Serviços Estratégicos Integrados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, SEICAL, e institui a Comissão Gestora e da Outras Providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, nos usos e suas competências previstas no artigo 28, incisos 2, 3, 11 da Lei 12, 378 e 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, incisos 2 e 6, 3º, incisos 5, 6 e 15, e 9º, incisos 1, 3 e 17, é isso? Está errado? Estou certo, estou certo. É do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAL-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, realizada nos dias de 2013, que é, obviamente, hoje. Considerando que o Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CICAL, foi criado pela Resolução CAL-BR nº 5, de 15 de dezembro de 2011, considerando que o CICAL foi concebido como um prestador de serviços estratégicos para viabilizar a implantação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F, em prazo urgente, operando como um sistema único, minimizando as despesas locais, preservando a uniformidade de procedimentos e a qualidade dos serviços prestados aos arquitetos e urbanistas, necessários para o exercício da profissão de arquitetura e do urbanismo do país. Considerando que, pela Resolução CAL-BR nº 5, de 2011, o presidente do CAL-BR foi autorizado a adotar as providências para a aquisição de softwares e contratação de serviços com vistas ao desenvolvimento e implantação no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-F, no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CICAL, considerando que os recursos tecnológicos indispensáveis à implantação do CICAL foram providos pelo CAL-BR com recursos de implantação, sendo necessária a continuidade de investimentos e o custeio da manutenção, considerando que os novos investimentos em evolução tecnológica e o custeio da manutenção do CICAL devem ser suportados por todos os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CAL, enquanto usuários dos serviços, segundo critério e regulamentação de rateio a serem definidos pelos usuários, resolvem. Artigo 1º. Fica criado o Centro de Serviços Estratégicos Integrados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a CICAL, com o objetivo de aglutinar e gerenciar os serviços estratégicos integrados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CAL. Artigo 2º. O Centro de Serviços Estratégicos Integrados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CICAL, será coordenado por uma comissão gestora com a seguinte composição. Primeiro, o presidente do CAL-BR. Segundo, três representantes dos CAL-BR, sendo um conselheiro indicado pela Comissão de Organização e Administração, COA, um conselheiro indicado pela Comissão de Planejamento e Finanças, CPFI, e um técnico indicado pelo presidente do CAL-BR, todos homologados pelo plenário do CAL-BR. Três, três representantes do CAL-UF, sendo um presidente do CAL-UF, incluído do CAL-Básico, e um presidente do CAL-UF, não incluído do CAL-Básico, e um técnico, todos indicados pelos presidentes do CAL-UF. Um gerente técnico do CAL-BR, sem direito a voto. Parágrafo único, os trabalhos da Comissão Gestora serão coordenados por um de seus membros, eleito entre eles. Os trabalhos de secretaria da Comissão Gestora serão prestados pela Gerência Técnica do CAL-BR. Artigo terceiro, a Comissão Gestora terá o prazo de 30 dias para, um, elaborar o seu regimento, dois, estabelecer diretrizes relativas à manutenção, evolução e gestão dos serviços estratégicos a partir de 1º de janeiro de 2014 e o regulamento de rateio das despesas entre o CAL-BR e os CAL-UF. Parágrafo único, as proposições da Comissão Gestora para atender ao disposto nesse artigo serão submetidas à deliberação do plenário ampliado. Artigo quarto, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assina o presidente do CAL-BR. Essa é a nossa proposta, presidente. Concluiu agora a apresentação? Concluí. Discutimos essa ou apresentamos já a RIA também, para ter a noção do conjunto? Nós achamos pertinente, fica aí a mesa, decidir que nós discutíssemos essa questão e que depois seguíssemos rumo à RIA. Conversamos com o colega ouvidor, que trouxe o projeto de várias, já da composição de várias ouvidorias do país, que nos agrada sobremaneira, mas se entenderem assim a mesa e a próprio plenário de que devemos seguir rumo à RIA, seguimos e depois voltamos no que tiverem de dúvida. Então vamos seguir o que vocês já acordaram, embora haja uma conexão entre as duas e os dois assuntos. Sim, com certeza a proposta é de que a RIA seja o primeiro objeto de análise da própria comissão, eventualmente. Perfeito. Então, em discussão, o colega Joel Campolina tinha pedido a palavra, depois a colega Ana Carine. Me escrevo. Joel e Ana Carine. Presidente Haroldo também, por favor. Colega Osvaldo. Alô. Eu vou anotando aqui, por favor, três minutos cada intervenção, até duas intervenções por presidente, conselheiro, conforme informado antes. Pois é, os esclarecimentos. Pois não. Na verdade, eu estou tomando conhecimento agora desses termos aí. Isso implica em um comprometimento de orçamento para 2014. Se implica em comprometimento de orçamento, tem que passar na plenária nossa lá. O que torna um pouco assim, difícil de eu entender se pode ser feito assim, de aprovar aqui para depois aprovar lá ou coisa parecida. Bom, essa é a questão uma delas. É uma. Tá. Não teria que ser feito esse comprometimento. porque é que eu esclareça por parte? Muito bem. Veja, nós entendemos que a composição dentro da divisão de gastos que nós estabelecemos, que hoje, digamos, aproxima-se da casa de 3,2 milhões, ou seja, pouco mais de que 10% do que nós já gastamos de fato em implantação, ou seja, estamos agora já numa fase de navegação de cruzeiro, de que nós preferimos não estabelecer, até temos, algumas simulações de possibilidades, se é por número de arquitetos, se é pelo tamanho de, qual vai ser o critério de particionamento desse percentual para cada UF e para o BR, obviamente. Feito isso, se nós entendermos isso, não seria justo apresentar uma solução já de particionamento. bom, e não apresentando, como isso se comporta diante do seu orçamento. Da mesma forma que as demais questões que extrapolam eventualmente buscam na recomposição, ou seja, quando você for fazer a sua reformulação orçamentária, aí você vai ter que encaixar aquele valor. Se nós fizéssemos hoje, estabelecêssemos um valor e esse valor não fosse o valor pretendido, nós estaríamos antecipando um número que será decidido pela Comissão Gestora. É uma espécie de ovo e galinha. A ideia é deixar para a Comissão Gestora, da qual faz parte os CAUs como um todo, CAU-BR ou CAU-F, decidir como será esse particionamento e, a partir disso, nós fazemos a inserção via alteração futura nos orçamentos. Em princípio, essa é a resposta mais, digamos assim, que nos pareceu mais correta para o momento. Pois é, mas acontece que foi feito já um planejamento de orçamento para o último ano dessa gestão, um plano de ação e que já está comprometendo metas, objetivos e que não há margem para você introduzir coisas que você não sabe qual é o valor. Quer dizer, se isso fosse dessa forma, significa que a gente estaria sendo compelido, vamos dizer assim, a encaixar um valor que não estava previsto e retirar outras prioridades que a gente tinha estabelecido. O que o colega, em parte, coloca a verdade. por que em parte? Em parte, porque o orçamento que nós fazemos, ele também parte de um pressuposto. Certo? Quando nós fazemos um orçamento na Comissão de Planejamento de Finanças, ele tenta ser o mais científico possível. Mas nós nunca temos a certeza absoluta de que aquele número será absolutamente fiel. Nem nós e nem o governo. quando a gente estabelece critérios para que os caos, seja BR, seja do F, estabeleçam seus planos de ação, nós fazemos e encaminhamos uma série de elementos que, pressupostamente, imagina-se que vai dar certo. Vou dar um exemplo. De que o governo vai dar um INPC de 6%. De que nós teremos um crescimento de população de arquitetos egressos de escola que saem 8 mil, mas que 4 mil, eventualmente, sejam os que, de fato, vão trabalhar na profissão. De que nós teremos 10% ou 20% ou 30% de pagantes com desconto. Mas pode ser 15%, pode ser 18%, pode ser 27%. Então, assim é o governo também. Quando o governo federal ou o governo estadual ou municipal faz o seu orçamento, ele faz em pressupostos. na verdade, não quer dizer que nós erramos, nós estamos tentando ser o mais corretos possível. É possível que o senhor tenha que fazer uma alteração de orçamento, mesmo, a tendência de que vá fazer, mesmo não entrando nesse valor. O que não quer dizer que não tenha que se eliminar eventualmente um programa ou outro. Por isso que eu estou dizendo que, facilmente, está certo. Pois é, mas tem um outro cheio. Desculpe, desculpe, Joel, Simão, eu vou sugerir, então, vamos, Joel, por favor, você conclui sua intervenção, aí vamos pegar, Simão, um pequeno grupo, assim, para não ficar um diálogo, temos inscritos Ana Carine, Oswaldo, Guivaldo e Alberto. Então, eu sugiro que, a cada três, o relator, pode ser, Simão, a cada três, o relator responde para dar tempo. Perfeito. Bom, só que eu acho, concluindo, então, permaneço com a dúvida, porque toda a possibilidade de ajuste que a gente possa ter é a partir de números que estão, pelo menos, simulados. Acontece que, desse caso aqui, eu não tenho nenhuma simulação, de modo que eu acho importante, fundamental, saber, aproximadamente, pelo menos, qual é o montante que caberia para o caso do CalMG. Perfeito. Não importa que depois não seja exatamente esse, mas, sem saber nenhuma simulação, fica muito difícil eu entender como que vai conduzir isso. e, depois disso, eu preciso passar isso na próxima plenária também, lá do CalMG. Eu, só para, então, complementar o raciocínio do colega Joel, é de que, obviamente, nós já temos alguns pressupostos baseados em número de arquitetos, que é o que me parece mais justo do que o tamanho do Estado, do que o PIB, do que, enfim, a arrecadação e etc. É pelo número de usuários do sistema. Esse é o que nos pareceu mais correto. E, assim, nós fizemos, eu posso mostrar o final depois, vamos passar aqui um round de todo mundo, para que se tenha, mais ou menos, uma ideia do que ocorreria se nós, ou essa comissão, por isso que nós jogamos para a comissão, ou grupo, tenha o mesmo entendimento. Nós achamos o mais justo trabalhar com o número de arquitetos. Mas podemos lidar com esse número sim. Ana? Vamos lá, por favor. Na sequência, a colega Ana, depois o colega Oswaldo. Simão, na verdade, eu entendo que a forma como foi colocada no documento, a criação de uma comissão gestora, nos mesmos moldes que houve uma comissão gestora do fundo, que houve uma outra comissão, acho que de apoio à comissão de ensino e formação. Então, assim, tratando de comissão gestora, ela é uma comissão temporária. Partindo disso, os membros, eles têm término de mandato dentro dessa comissão. Então, nesse documento, isso precisava ficar claro, porque quando indica um representante de cada comissão, um funcionário, a gente tem que definir o prazo que isso vai acontecer, porque os representantes irão mudar, dependendo do mandato de cada um. Ainda, estranhei essa questão da elaboração de um regimento próprio para a comissão funcionar. Gostaria que a gente tratasse a questão do regimento, do funcionamento do CAL, o regimento eleitoral, que são dois normativos que a gente precisa para organizar a situação como um todo. Elaborar um documento, um regimento, para tratar o funcionamento dessa comissão gestora, talvez a gente tivesse que utilizar de uma outra forma nessa resolução, tratando de um normativo específico, definindo que seria apresentada ao plenário a forma como essa comissão vai trabalhar. e não ficar um documento em aberto, que seria elaborado pela própria comissão, e, pelo que eu estou vendo aqui, não... A forma como ela se organiza vai depender dela mesma. O plenário, pelo que eu estou vendo o documento, não se manifestaria como seria isso. E se tem esse documento, já há uma minuta disso aí. Realmente, eu não tinha conhecimento desse documento, acredito que muitos aqui também não tenham, não tivessem acesso a esse documento anteriormente, acredito também que os presidentes não... não, acho que pela manifestação aqui do presidente Joel, nenhum outro teve conhecimento desse documento, da forma como ele foi montado, e é isso, eu queria que você se manifestasse. Com relação ao mandato... Simão, que a gente combinou agora há pouco. Vamos ouvir o Oswaldo? Ah, está bom. Aí, fechando o primeiro trio, aí você intervém, porque já dá uma resposta mais geral. Oswaldo, por favor. Obrigado. Bom, realmente, nós, a maioria dos presidentes, não tinham conhecimento dessa proposta. O conceito de centro de custo, centro de serviços compartilhados, eu acho que é um modelo que desde o começo do ano passado, nós vínhamos discutindo, principalmente eu e o presidente Tito, presidente Luciano, em discussões paralelas, como que nós poderíamos reduzir e reduzir custo, otimizando os nossos recursos. E a ideia de fazer gestão compartilhada em alguns serviços. Existem aqueles que são possíveis e aqueles que não são possíveis. Ou seja, o conceito em si é ótimo, porque reduz custo, otimiza, faz tudo isso. Eu quero levantar aqui uma questão que está além do conceito, ou que está antes do conceito. Um centro de serviços compartilhados já tem uma designação importantíssima, que é o compartilhamento. O que se propõe aqui é compartilhamento. Eu não posso compartilhar de uma coisa da qual eu não discuti, eu não sabia até ontem. Eu sabia durante essa semana, no encontro que nós tivemos, e eu já fiz referência a ele, lá em Porto Alegre, eu conheci, achei fantástico. Mas os 26 colegas não tinham conhecimento. E já que vamos compartilhar, eu acho que é difícil você compartilhar sem você conhecer, sem você contribuir, ouvir. Faço uma sugestão, presidente Arudo, uma sugestão a todos. que esse assunto possa ser trazido em uma próxima plenária, depois de haver sido discutido por todos, inclusive pelos conselheiros federais. Pessoalmente, eu sou favorável, porque vi todos os benefícios, e numa explicação muito mais didática, do Edson Mello, eu pude compreender exatamente que é um caminho fantástico se nós adotarmos. Agora, não podemos, não devemos acreditar que determinadas regras, determinadas leis, pegam só porque são leis, porque são regras. Se vai haver compartilhamento, tem que haver adesão. Eu penso que a condução poderia ser redirecionada, presidente Arudo. A condução desse processo. É nesse sentido que eu faço o encaminhamento, para que a gente possa informar os presidentes, abrir a possibilidade de uma discussão maior sobre essa questão, e daí sim, haver a adesão dos presidentes e seguir para o compartilhamento. É isso. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Perfeito. Vamos lá, vou devolver a palavra aqui ao relator, depois, na sequência, temos Guivaldo, Alberto e Luciano. Simão. Com relação ao questionamento da Ana, o mandato, eu acho que realmente, Ana, isso já... isso eu acho que é uma questão que tem que ser corrigida, também, já na outra, no outro grupo. o mandato não estar definido. Eu acho que o mandato é importante que seja definido. Eu acho que nós acataríamos tranquilamente, é uma questão agora de decidirmos quanto tempo, é o tempo ideal para que essas pessoas ocupem essas funções. Mas, com relação a isso, está super pacificado, eu acho que tem que existir mesmo. Com relação à sugestão para regimento, eu te confesso o seguinte, eu acho que até a comissão de vocês é muito mais craque em regimento do que a nossa, no princípio. Uma coisa nós achamos importante, é de que exista um regimento. E, na medida que, democraticamente, estamos deixando essa comissão decidir sobre esse destino, talvez fosse mais fácil ela esboçar esse documento, porque tudo que ela propuser, ou que ela vir a propor, ela vai ter que passar por esse plenário. E, obviamente, eu não vejo com outros olhos, senão de passar pela comissão também de organização, administração, enfim, ou da área administrativa, para que a gente faça vistas a isso, como também do próprio setor jurídico específico, para ver se nós estamos incorrendo em alguma falta. Eu acho que a, a, digamos, a ideia de remeter esse estudo prévio a eles foi um ato, digamos, não sei se é excesso de democracia, mas que eles fizessem esse esboço pelo seu próprio operação, funcionamento em função de uma característica muito própria, e, na sequência, encaminhado aos diversos setores do próprio conselho, para que a gente pudesse estruturar, melhorar, aprimorar, e trouxéssemos, de fato, isso ao plenário para aprovação, como qualquer outra decisão que o grupo gestor vai tomar. não sei se respondi, mas eu acho que é isso, acho que a questão do mandato também está aberta, está aberta até a que a gente possa propor hoje, se for o caso, sem problema nenhum. com relação ao que o Osvaldo coloca, Osvaldo, eu veja, e a comissão, nós lidamos, tem uma questão, digamos, aí por trás, de fundo, que é a questão de números, como a própria comissão já diz. nós tínhamos um desafio, o desafio da comissão de finanças, justamente com todo o plenário, enfim, que sempre suportou todas as nossas demandas, etc., foi de que nós trouxéssemos, até o final desse ano, todas as nossas ações estratégicas, e operacionais, funcionais, enfim, tudo, com, digamos, e mesmo dentro do fundo do comitê gestor, que tem presidente presente, sabe como nós tratamos as questões financeiras, que depois, até posteriormente, serão mostrados a pedido do presidente em momento extraordinário. O critério é de que a gente leve até o desafio, o desafio era o final de 2013, assim o fizemos, e, obviamente, que na expectativa de entrarmos em 2014, a gente percebe, e só pôde perceber agora, obviamente, um número final, um número final que, digamos, se nós fizéssemos uma conta de padaria, nós pegaríamos aqui 28 milhões dividindo por dois, nos dois últimos anos nós gastamos 14 milhões, aproximadamente, para implantar isso tudo. E no próximo ano, a gente imagina o consumo, salvo a comissão modifique alguma coisa nessa, nessa, digamos, nessas ações, de 3 milhões e 200 e alguma coisa. Então, esse número não vai ser possível de ser encaixado no ano que vem, na sua totalidade, e sim, na proporcionalidade, dentro do que nós podemos absorver dentro do CalBR. temos os números também, está à disposição, se o colega quiser, colocamos em tela e mostramos quais são os gastos. Com relação aos estudos ou à postergação, eu, particularmente, e aí falo, tento falar em nome da comissão, acho que a postergação, ela teria que, ainda que fosse feita, teria que ser feita dentro desse próprio ano, porque nós não temos como vazar o ano e nós não temos como aprovar isso tudo sem o rito das datas e etc. Mas acho a colocação legítima, etc., mas quero, obviamente, escutar o presidente, escutar os conselheiros, escutar os presidentes sobre a sua colocação, sempre apelando, obviamente, de que nós fizemos todo tipo de simulação, aí, claro, vai ter que ser em voto de confiança, de que é muito mais barato, de fato, agora há pouco eu falei, se nós contratássemos um arquiteto, talvez o salário de um quarto do ano fosse o valor que um cal menor acabasse consumindo. O senhor Sidney, se me permite uma parte, em momento algum da minha fala, eu falei em número, Simão, em número, não é número, número não é problema. Então, está aberto, aos colegas que se posicionem, cabia a nós, obviamente, trazer ao plenário e a esse fórum, que eu acho que é o maior de todos, para que a gente fizesse a reflexão sobre como nós iremos avançar para o futuro, a proposta, obviamente, é de nós atendermos ao que nós tínhamos como meta, que era ao final de 2013, chegarmos à constituição de uma comissão ou um grupo que tocasse isso e de que eu pudesse também, e a comissão, não lavar as mãos de todos, porque nós vamos estar, enfim, sempre envolvidos, de certa forma, porque tem recurso envolvido, etc. Mas, de trazer essa missão até agora, sem criar desequilíbrio em nenhum dos Estados. Esse foi o nosso objetivo primário. Obrigado. Obrigado, Simão. Então, vamos fazer mais um bloco de três. Temos os colegas Guivaldo, Alberto, Luciano, e depois também inscrito a colega Cristina. Então, vamos até o Luciano, devolvo a palavra ao relator, depois prosseguimos com os que estiverem inscritos. Colega Guivaldo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o trabalho da comissão, didática e pedagogicamente apresentado aqui para o plenário e mais um trabalho com a qualidade técnica e um rigor científico, até como já foi dito aqui pelo conselheiro Simo. Mas, a minha preocupação é que, no caso do do Cal Bahia, que somos onze, cada membro do do conselho apresenta um onze árvores da presidência. Ou seja, nós fomos eleitos, eleitos conselheiros na sequência se elege a presidência e a vice-presidência. Então, é um processo legal e legítimo, estamos aqui numa situação legitimada com base na nossa lei e com base na legitimidade da escolha, uma livre escolha dos conselheiros que compõem o plenário de cada caos estadual. Então, eu me sinto pouca vontade agora de, mesmo respeitando e considerando toda a qualidade e a excelência do trabalho, mas me sinto pouco à vontade por não ter tido um conhecimento dos números, dos dados e da proposta e até aproveitando, com a sua permissão, Oswaldo, é um centro compartilhado, a gente precisa levar o conhecimento dos nossos pares e até mesmo se for o caso, defender, defender a ideia porque a ideia ela é muito clara e é muito boa, é uma maneira contemporânea de se tocar os nossos negócios, mas eu não posso surpreender o meu plenário e dizer, olha, voltei dessa forma. Então, longe de qualquer tipo de questionamento de números, mas a questão é a essência, a gente precisa seduzir todo um plenário dos nossos conselhos estaduais, até mesmo defender a ideia e voltar aqui de maneira segura, legítima e à vontade para votar. Então, nesse momento, eu me considero pouco confortável para votar dessa forma. Eu preciso levar e expor com clareza a notícia no plenário considerando isso. No caso da Bahia, que são 11, no caso de São Paulo, quanto é, Afonso, 20, Afonso não está, mas, enfim, cada um de... 44. 44. Então, Afonso representa um 44 árvores. E essa é a minha preocupação, entende-se, então, reconheço, parabenizo o esforço da equipe, mas um trabalho de altíssima qualidade, agora me preocupa isso. Eu preciso ter um tempo para apresentar e é esse tempo que a gente requer. Obrigado, Guivaldo. A colega Alberto. Primeiro, eu acho que em um momento a gente vai poder reconhecer na dimensão, na qualidade, totalizando que o esforço da comissão inicial do CalBR, da Mirna, que já foi reconhecido em diversos momentos, quero aqui reforçar isso e é impressionante que a gente tenha realmente um sistema funcionando, operando, e os arquitetos brasileiros trabalhando sem sentir essa dificuldade de implantação. Com relação à proposta, eu entendo que a gente deve mesmo compartilhar. Eu gostaria de me sentir mesmo como Cal, partícipe, dono do Cical, e não meramente um usuário do Cical, nem ser, vamos dizer assim, entre aspas, tá, Simão? Por isso que eu fiz o ressalvo no início, não tome essa minha expressão como uma expressão de conceito. Dá vontade. Mas não ser simplesmente chamado para pagar a conta do sistema. E eu acho que, nesse sentido, é importante que o compartilhamento seja, de fato, um compartilhamento. Eu, por exemplo, não me considero, enquanto Cal, usuário do Cical. eu me considero um operador do Cical. Acho que o usuário são os profissionais, são as empresas que se utilizam do Cical e tem lá o resultado do nosso serviço com eles. E como operador, eu acho que é uma qualificação diferente, a gestão geral, eu acho que é mesmo do CalBR, mas como operador, a gente se coloca com uma participação mais qualificada no sentido de contribuir para que ele mude, para que ele se transforme, para que ele atenda ao que eu preciso. Concretamente, por exemplo, eu, às vezes, preciso de senhas do Cical e eu não tenho. Eu tenho que pedir essa senha. E eu estou falando no nível de operador, que é um nível diferente do gestor. Então, eu acho importante que a gente tenha esse conceito de comitê gestor dessa operação e acho que esses números são importantes mesmo, para a gente saber se, de fato, o CalBR está podendo arcar com esses custos, não está podendo arcar com esses custos, ou se é um conceito ao qual eu prefiro ficar apelhado, que é o conceito de ser dono, participante do Cical, como Cal e não simplesmente como uma parte que vai se beneficiar aí do serviço. Então, eu também considero as preocupações dos colegas que se me antecederam importantes, essa questão de orçamento, acho que é um prazo muito apertado para a gente fazer essa discussão aqui. De início, não tenho dificuldade nenhuma em aprovar o conceito, aprovar a concepção, mas eu acho que hoje a gente sair com o nível de deliberação que foi colocado, eu acho que realmente seria muito imprudente da nossa parte. Obrigado, Alberto. Obrigado. Obrigado, colega Alberto, Luciano, depois eu devolvo aqui para o relator e, na sequência, temos inscritos o colega Cristina e o colega Roberto aqui. Luciano, por gentileza. Presidente Arlouro, o senhor Leandro e colegas presidentes. Eu fico muito à vontade para fazer alguns comentários sobre esse processo, porque, desde 2011, que a gente defende o princípio federativo, a colaboração de todos para construir um sistema uno, garantir que todo cidadão e profissional tenha, nos mesmos estados, em cada um dos estados, os serviços e as referências das atividades da arquitetura e do urbanismo. eu acho que, como alguns colegas já falaram, o sistema do compartilhamento é uma saída e é uma saída, repito aqui as palavras do Alberto, nós queremos ser parte do processo em todos os sentidos e somos parte do processo na medida em que o sistema, como elemento informatizado, elemento do apoio, ele é o meio. O processo de análise da documentação, ele é feito, em parte está sendo feito pelo CalBR, foi durante muito tempo assim, enquanto nós todos criávamos uma certa substância para resolver e somos responsáveis pela emissão dos documentos. Então, são as unidades da federação, parte integrante junto com o CalBR nesse processo como um todo, porque não é só você fazer utilizar os meios da informática para garantir o sucesso. Tem toda uma questão que nós precisamos discutir, como é que numa unidade da federação está sendo procedido a emissão de uma certidão, em que base dos documentos são elaborados, são anexados para pedir as CATE. Então, tudo isso faz parte de um processo que necessariamente, ou melhor dizendo, obrigatoriamente, as unidades da federação fazem parte. Preocupa, evidentemente, os custos preocupam, porque nós temos que organizar o meu orçamento com base nas informações, nas orientações que eu recebi do Cal, eu estou com 58% de gasto em pessoal, eu já estourei a responsabilidade, temos que, eu não estou preocupado com isso não, porque eu estou vendo algumas saídas para isso aí, está certo? Mas, agora, nesse momento, decidir essas questões, realmente, ficamos preocupados em decidir hoje aqui e levarmos para o nosso plenário depois. Eu acredito, também, há uma outra questão que precisamos ter bem claro, a questão das funções, do escopo, e, mais do que um regimento, o que nós precisamos construir é um plano de gestão para esse sistema, considerando todas essas questões, um sistema informatizado como meio, as responsabilidades das análises e da emissão de documentos. Então, é uma coisa mais ampla que a gente tem que construir, no meu entendimento. Precisamos, também, aí vem a questão do plano de gestão, porque nós temos que descrever as tarefas, para que cada unidade da federação possa produzir trabalhos, maximizados com os recursos humanos que cada um tem, porque, na minha equipe, são oito pessoas, São Paulo tem um pouco mais, Minas Gerais tem um pouco mais, mas a gente tem que garantir esses serviços todos em função de cada estrutura que as unidades da federação têm. Obrigado, Luciano. Eu vou devolver a palavra ao Simão, relator, e, na sequência, presidente Cristina, Roberto Pi, e depois o conselheiro Fernando Costa. Aí devolverei novamente para o Simão, e eu gostaria, com base no que estamos ouvindo aqui, de me manifestar também. As colocações são todas semelhantes, não tem muita diferença uma da outra, não tem por que se estender. O que eu posso dizer é que nós perseguimos até o dia de hoje os valores conforme havíamos comprometido. Até o final de 2013, entregamos esses valores fechados de acordo com o que nós havíamos comprometido, com o elogio do meu amigo Divaldo. Com relação à continuidade desses serviços, é que eu tenho a preocupação, eu não consigo vislumbrar, eu compreendo muito bem, tudo que está sendo colocado aqui, eu compreendo, acho que são considerações importantes. No que diz respeito à questão operacional, eu nem entraria muito no mérito, porque não é uma área que nós abordamos no nosso dia a dia. Em princípio, a sensação que eu tenho é de que não ter os sistemas operando vai nos fazer falta. Essa é uma sensação. Certo? É uma convicção. E, por isso, a nossa preocupação de encaminhar a esse fórum aqui, essa preocupação que eu tenho certeza que é comum, de nós termos que encontrar um caminho, seja ele agora, depois, agora, se for depois do depois, é possível que não seja suficiente. E eu acho que também como comissão nós temos que ter essa responsabilidade de alertar para um eventual problema criado por nós mesmos se nós não tivermos recursos para amparar isso. Como foi o caso do call center, que a gente vem reduzindo participação e tudo. Vejam, foram ajustes que foram feitos milimétricos para poder manter toda a estrutura funcionando ainda de call center. e eu posso dizer assim, sem nenhum medo de errar, de que eu próprio fui um dos que, quando foi, senti o drama nos primeiros meses, dois primeiros meses de 2012, um entusiasta de que nós implantássemos um call center para assistir ao país. Mas a minha experiência também na questão de tecnologia também não é tão vasta assim. Então, eu não sei quanto que isso pode fazer falta ou não. Eu sinto assim que nós temos uma responsabilidade nas mãos. E, honestamente, me sinto impotente a partir do início de 2014. Me sinto, sabe, presidente? Porque não é mais uma questão só de ajuste ou encaixe. E aí, quando eu já respondo, eu já respondo aos demais que certamente têm o mesmo sentimento, mas quero escutá-los pacientemente, porque tem toda a razão e talvez até todo o direito de estarem preocupados com essa chamada. Mas, em que pese que seja uma chamada que tenha uma parte financeira, mas também tenha uma parte decisória, não sei se é melhor ou não, nem vou entrar no mérito. eu acho que todos nós aqui estamos absolutamente imbuídos de boas intenções. Nós estamos. Eu acho, sabe, presidente, que nós somos da primeira turma. Nós somos da primeira turma, não é fácil ser a primeira turma. A comissão em que pese que uns para um lado, outros para o outro, tenha as suas divergências, não pense que só existe a convergência na comissão. É muito discutido. Não existe só convergência quando nós discutimos aqueles que recebem dinheiro do fundo e que não estão eventualmente cumprindo com aquilo que deveriam cumprir e que nós temos que glosar pagamento como de fato estamos fazendo. E eu posso fazer isso na frente de alguns presidentes que são testemunhas disso aqui. Não sem dor, é feito isso. E muitas vezes defendido por esses próprios presidentes que a gente tenha um olhar um pouco mais delicado com essa situação. Por outro lado, eu vejo que, nesse caso, não é muito diferente. Não é um apelo só pelo dinheiro. Nós construímos um projeto juntos, nós alocamos recurso e não foi pouco. Muitas vezes, nós mesmos, nós mesmos discutindo entre nós do porquê não aplicar esse dinheiro lá ou acolá no seu estado, etc. mas uma coisa eu me sinto tranquilo e eu tenho certeza que a comissão também é de que nós usamos esse dinheiro e esse recurso da forma mais correta do que nós imaginamos que devesse ser feito. não sei dizer se temos o melhor sistema. Pode ser que tenha outros mais sofisticados. Não sei dizer se acertamos as nossas escolhas de sistema. Mas uma coisa é certa. O Brasil está andando. O Brasil está andando. Temos problema aqui a colar. e eu gostaria de nesse round finalizar dizendo o seguinte. Nessa história de Cal, assim como na religião, não me importa que a água seja H2O. O que me importa é que ela mata a minha sede. Eu tenho essa convicção. Eu vou lutar por todos vocês e vou dentro dessa função que vocês me designavam e me delegaram exercer no que vocês entenderem ou da forma que vocês entenderem que eu devo exercer. Obrigado. Pela ordem, a colega Cristina, depois Roberto Pi, Fernando Costa. Cristina, por favor. Bom, eu vejo também com alguma preocupação, colegas, mas não chega a ser exatamente uma surpresa, porque todos nós como gestores, ordenadores de despesas, eu me refiro aos presidentes, sabemos que o Cical, o Colcentra, o Igeo, que vai ser implantado, tudo isso há de ter um custo. Nós nos valemos de um recurso que pode ser, digamos assim, direcionado nesse primeiro momento com a arrecadação de 2011, o que não se reflete mais a partir de 2012, naturalmente. Então, eu acredito que, pelo menos para os caos básicos, no caso, que eu represento os caos básicos na Comissão Gestora do Fundo de Apoio, os caos básicos talvez não tenham uma escolha melhor que não essa. Não digo que não haverá, mas no caso, por exemplo, do Calda Paraíba, eu acredito que compartilhar esse sistema significa também reduzir custos. Então, acho que, para os caos básicos, talvez seja imperativo essa adesão. E me preocupa o fato de a gente estar discutindo, talvez, tardiamente, um apagão do Cical, algo assim. Eu acho isso preocupante. eu acho que essa questão do custo que foi aqui hoje apresentada, cerca de 3 milhões e 700 mil, eu quero crer, não sei, eu quero também parabenizar a Mirna, o Edson, o Simão, por esse trabalho apresentado, que eu não tenho dúvida de que foi feito com muito critério, com muita responsabilidade, mas eu quero crer que, quando se fala das linhas de atuação, tecnologia da informação, serviços de atendimento e outras ações compartilhadas, vocês, naturalmente, pensaram também nos custos com a questão do GED, do Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que é uma questão que também vem preocupando em muitos aos caos básicos, que não tem recurso para efetivamente fazer esse gerenciamento. Então, numa conta rápida que eu fiz ali com o Edson, para o Calda Paraíba, por exemplo, isso significaria 3.500 reais, cerca disso. O valor em si não é alto, como falou o colega Oswaldo, a questão não é o custo em si, o mérito é muito interessante, a questão é, para um caos básico, por exemplo, a gente vai tirar da onda esse recurso se a gente já lança a mão do fundo para fechar uma conta mensal. É óbvio que a comissão gestora vai ter que se debruçar sobre essa questão, talvez de maneira extraordinária, porque isso, a meu ver, eu gostaria de estar enganada, vai significar um aporte maior do fundo, um percentual maior. Por outro lado, eu não vejo outra saída, porque esse serviço compartilhado me parece que é o menos oneroso e o mais eficiente, talvez, para todos. Obrigado, Cristina, colega Roberto Pi, depois Fernando. Bom, eu vou, de certa forma, evitar um pouco uma repetição do que a maioria dos presidentes já disse, mas eu gostaria, e falando especialmente para os conselheiros federais, de que compreendessem um pouco a situação na qual nós acabamos sendo colocados, porque nós chegamos aqui, e no início da tarde vimos uma apresentação genérica, mas genérica como geral, não genérico, como um derivado de uma coisa original, mas uma apresentação geral, não poderia ser diferente, pelo próprio tempo, e depois dessa minuta de resolução, tentando regular esta comissão, mas nós não temos como dar um aceno positivo só na base da boa vontade, porque nós temos que prestar conta para os nossos plenários todos, essa decisão, ela pode não parecer aqui, nessa sala, nesse momento, hoje, mas elas são graves e são de consequências para todos nós, nenhum de nós, presidente de Cal, pode chegar e dizer assim, olha, eu estive lá em Brasília e acertamos isso, como é que é isso? Ah, como é que é isso? Eu não tenho bem uma informação. Nós não podemos agir assim com os nossos plenários sob pena de nos autodesestruturarmos todos. Tem sido muito discutido no nosso fórum, esta nossa questão de convivência, de compartilhamento de informações, de como se trabalha dentro do Cal, de como trabalhamos com os conselheiros, nós não podemos olhar um Cal estadual como sendo o presidente do Cal e a sua opinião, e aqui, no caso dessa plenária compartilhada, o presidente do Cal, ladeado pelo seu conselheiro, hoje a conselheira federal, porque isto é muito pouco com matéria para tomar uma decisão, então eu faria assim um apelo, vamos tentar, eu ainda tenho uma situação privilegiada, eu posso voltar a Porto Alegre e conversar com meus funcionários que de certa forma esse tema foi abordado, então eu teria uma facilidade, mas eu estou colocando a posição de todos os demais. Nós temos que ter uma segurança, nós não podemos fazer uma apresentação geral para os nossos colegas conselheiros, sob pena de sermos inquiridos e não termos respostas, nós não podemos desenvolver um plano de resposta para convencimento de uma plenária sem as informações, e com todo respeito ao que tem sido dito aqui, eu também acho, viu, conselheiro Simon, que as suas respostas mostram a sua preocupação, o seu trabalho, a sua meta de tentar cumprir essa caminhada, mas elas não chegaram ainda a nos dar um convencimento e o que nós diremos para os nossos colegas em cada um dos estados. Então eu faço um apelo para aquela manifestação inicial do presidente Oswaldo e corroborada por todos os outros presidentes que falaram, seja considerado, seja considerado hoje aqui, inclusive pelos conselheiros federais que em algum momento provavelmente serão chamados a opinar. Muito obrigado. Obrigado, Pipe. Colega Fernando Costa. Bom, eu, minha fala é no sentido de reconhecer o mérito de todo o sistema que foi implantado no CAO. Quem viveu aqui o antigo nosso pregresso do conselho, o Alberto, o Luciano, que foram presidentes de CREA, sabe da loucura que era cada CREA ter um sistema. E como é que isso, que não se conversava, uma linguagem totalmente diferente, então não tem nem como negar o valor que foi e a importância do CICAL e de toda a sistemática ser uma só no país. Então, acho que a gente tem que buscar isso e até agora não tinha entendido ainda como era que funcionava, se era compartilhado, se não, não tinha entrado nessa questão administrativa. Então, acho que a proposta de criação de um organismo novo que não está previsto ainda nem na lei nem no regimento, mas que o plenário tem atribuição para criar esse organismo. E como um organismo que não está previsto nem no regimento nem na lei, ele não tem, eu tentei ver se se encaixaria como uma comissão, ela não se encaixaria nem como uma comissão ordinária, nem especial, nem temporária. É um organismo diferenciado, que é o CICAL. Então, essas comissões, elas têm as atribuições de fim de edadão, já parte em lei, parte no regimento, do CICAL. O que eu sinto falta nessa resolução é a definição dessas atribuições ou competências que esse organismo vai ter. Não vai ser ele mesmo que vai dizer suas competências. Ele tem no início os objetivos, o objetivo de, no artigo 1º, de gerenciar os serviços estratégicos. Mas quais as competências? Até onde vai a competência da comissão ou não vai? Lá no final fala que tudo que ela decidir tem que vir para plenário. Mas decidir em que campo? Então, sinto falta nessa resolução de um maior detalhamento desse organismo que a gente está querendo criar, que eu acho que é fundamental para funcionar. Se é um instrumento compartilhado por todos, a responsabilidade tem que ser de todos. Isso aí é inegável, eu acho que não tem como evitar isso. Se até agora foi gerido pelo CAL, foi para a implantação, foi para aquela situação de emergência, foi pelo fundo que foi gerenciado. agora a gente tem que criar talvez esse mecanismo inicial com mais consistência que eu não estou sentindo na resolução, ela está muito frágil na sua construção. Então, talvez essa discussão que algumas pessoas estão colocando, alguns presidentes, a gente precisa ter entre a gente também para estruturar melhor essa resolução. Eu estou sentindo muita fragilidade dela, não estou sentindo seguro para aprová-la do jeito que ela está, da forma como ela está. Simão, como está muito redundante, talvez seja bom, nós só temos mais dois inscritos, três então. Vamos ouvir agora, o Luciano também? Bom, então tem uma porção ainda aqui. Tito, Napoleão, Luciano, Jerônimo e Anderson. Você prefere já se manifestar agora, Simão, ou vimos mais uma rodada? Não, só fazer um adendo aí à questão, acho que estou tentando compreender tudo que se coloca, e que, de certa forma, acaba mais ou menos no mesmo foco, mas pegando um pouco o gancho do que o presidente Pi e o próprio presidente Oswaldo colocaram, a apresentação hoje aqui, ela foi muito mais, digamos, um pouco mais light para poder mostrar de forma mais fácil, talvez para o grande grupo. Mas ocorreu uma reunião técnica em Porto Alegre, onde participaram o presidente Pi e o presidente Oswaldo, e, pelo que eu tenho de informação, foi muito bem sucedida e bem recebida. Estou enganado? Não. Estou correto. Pois é. Então, talvez, esse depoimento, presidente Oswaldo, nós podemos refazer a apresentação de Porto Alegre aqui sem problema nenhum. Se esse é o caso. Não, não é exatamente o caso. Ou, presidente Pi, se esse é o caso. Se você me permite uma parte, eu só queria esclarecer uma situação. Eu tive a oportunidade de conhecer o conceito, muito bem apresentado, o conceito de centro, de serviços centralizados, que é um conceito ótimo. Eu vou aderir na medida em que haja também a adesão dos colegas. O que eu não acho que está no caminho correto é a maneira com que, desde o primeiro momento, eu não falei num número, em um número sequer, porque não é uma questão de números. Aliás, eu te parabenizo sempre pela condução dessa comissão, Simão, pela sua habilidade, inclusive com esse tema. Não é essa a questão. O que eu estou dizendo, e eu fiz uma referência muito clara, no Brasil existem um monte de leis que são ótimas e que não pegam por causa da condução ou do não entendimento, por várias causas. Essa em especial é mais do que necessário que pegue. Então, a minha preocupação por entender primeiro que ela é boa, que ela não é boa, que ela é ótima, agora eu tive, em função de estar lá, representando o grupo de gestão, eu estava lá, nessa reunião, representando o grupo de gestão do nosso colegiado, do nosso grupo de presidentes, que colegiado não existe ainda, mas do grupo de presidentes, nós estávamos, eu estava lá representando exatamente para ouvir do ponto de vista técnico, o que nós poderíamos fazer para melhorar tanto administrativa quanto financeiramente a nossa gestão. Era o meu papel ouvir, entender, eu procurei ouvir, e como foi muito bem conduzida a apresentação, eu estou convencido, mas não basta apenas as minhas palavras, eu sou um representante desse grupo de presidentes, que está envolvido com questão de gestão, apenas isso, o que eu estou pedindo é uma chance a todos, para que conheçamos, e que tenhamos a mesma impressão que eu trago hoje, para que haja uma adesão completa, e o funcionamento real disso. E digo mais um pouquinho, penso que tem mais do que tempo, se precisarmos nos reunirmos mês que vem, vamos nos reunir em algum lugar, vem aqui, decidimos isso, porque isso é fundamental sim, independentemente da condição econômica ou financeira dos calos básicos, que chamamos de básicos, isso tem que acontecer, isso é imperioso de acontecer, agora tem que acontecer com adesão de todos, é só isso, eu acho que essa questão inclusive está polemizada de maneira desnecessária, desnecessária, ela deveria estar aqui, nós já deveríamos estar, desculpem a impaciência, mas nós deveríamos discutir no encaminhamento disso, vamos postergar, vamos montar uma comissão, é isso que eu fiz desde o primeiro momento, para que a gente não gastasse tanto tempo, desculpa. O que eu estou está ficando um pouco redundante, eu estava comentando aqui com o relator, que eu acho que todas as falas estão indo em uma mesma direção, que o colega Oswaldo sintetizou agora ao final aqui. Então, embora naturalmente garantindo a palavra dos que já estão inscritos, eu peço permissão para fazer uma intervenção aqui, uma sugestão de encaminhamento, uma proposta de encaminhamento. eu também, Oswaldo, estou convencido que esse é o melhor caminho, porque já comprovadamente foi o melhor caminho. comprovadamente, nós não estamos propondo aqui uma experiência, nós estamos propondo a consolidação de uma ação vitoriosa, que nos colocou em elevada conta diante dos arquitetos, diante do nosso antigo conselho, diante da sociedade em geral, e aperfeiçoando essa coisa. Como é que vai ser para o futuro? Nós temos ainda um ano e pouco pela frente para concluir nossa gestão e deixar um conselho efetivamente instalado, fundado, em boas bases e em bons princípios, para que os que venham depois de nós o conduzam. E, obviamente, como tudo que nós temos procurado fazer, temos sempre buscado, recorrido assim, a convergência, buscar a convergência, não somente a maioria, uma decisão por maioria, mas buscando sempre a convergência, uma aproximação, sem abrir mão, sem renunciar à responsabilidade, inclusive do tempo, do tempo. O tempo é um recurso técnico, o tempo é um recurso oneroso, o tempo tem custo para os que nos financiam, então, sempre com olhos postos nisso também. Efetivamente, o que nós todos fizemos em um ano e meio, o normal seria fazer em seis anos ou em nove anos, o que nós já fizemos até hoje. Mas, infelizmente, ainda é pouco, porque sempre ficamos, quer dizer, não podemos correr o risco do, vamos dizer, de que o apagão que não aconteceu em 2011, à noite, no final de 2011, aconteça no final de 2014. Não podemos permitir isso. Embora a gente tenha, eu tenha, já, acho que o que nós já fizemos até aqui já justificou as nossas próprias eleições, mas ainda há muito o que fazer. infelizmente, ainda há muito a fazer e consolidar. E acho que essa proposta que nós estamos apreciando aqui vem nesse sentido de consolidação. E quem conhece, quem entra, se aprofunda um pouquinho, tem esse entendimento também. Eu confio muito nisso. Eu acho que realmente os colegas se aprofundando vão ter esse entendimento da eficácia, da eficácia, da economicidade, da inteligência, da lógica e do bom senso que aí está posto de fazermos um conselho efetivamente contemporâneo e sem repetir o feudalismo do antigo conselho. Bem, então, tendo ouvido, conhecendo o problema, tendo confiança na solução, e tendo ouvido todos os colegas que aqui já se manifestaram, eu faço uma, eu apresento aqui uma sugestão um pouco além do que simplesmente adiar a discussão, para que nós possamos realmente andar com a segurança e agilidade que nós precisamos. Eu sugiro o seguinte, nós faríamos uma reunião ampliada em novembro, já deixaríamos aqui acertada de uma reunião ampliada em novembro, na primeira semana de novembro, mas criaríamos já, vamos dizer, além dos colegas levarem para os seus estados a discussão, para os seus plenários e tudo, as suas análises das responsabilidades que todos nós temos sobre o funcionamento do CAU, não só no seu estado, no país inteiro, mas eu sugiro o seguinte, que nós criemos essa comissão provisória, criemos uma comissão provisória nesses moldes aqui, para também nesse período de um mês se reunirem uma ou duas vezes e aprofundarem-se nos números, para não ter que o próprio CAU Brasil tenha que chegar aqui dizendo, vocês vão gastar isso, vocês têm que se preparar para isso, vocês têm essa responsabilidade, já essa comissão, três indicados pelos presidentes, sendo um técnico, é importante que tenha um técnico, porque a discussão é muito voltada para ter pessoas que entendam dessa coisa de inteligência, de informação e tudo, e três indicados pelo CAU Brasil, e me disponho, como está no CAU Brasil, a ter presença nessa discussão também, para suprir de tudo que seja necessário para que as reuniões sejam completas no que toca as informações todas que nós temos resguardadas. Então, essa comissão já se reuniria pelo menos duas vezes até a próxima plenária, durante esse mês, e ela se aprofundaria nesses números e juntamente com o Edson, que já fez essa apresentação, Mirna, Simão, e tudo na próxima plenária, aí nós já teríamos isso um pouco mais amadurecido. Então, é a sugestão que eu faço. A matéria fica com todos os colegas, conselheiros e presidentes, para suas discussões e contribuições até a primeira semana de novembro, e indicaríamos já aqui essa comissão provisória, nesse, vamos dizer, com esses objetivos preliminares já postos, e em novembro, aí sim, nós discutiríamos, faríamos os ajustes, as complementações já sugeridas aqui pelo colega Fernando Costa, Ana Karine e outros mais, e aí, quem sabe, decidiremos já em novembro. Isso vai trazer algum desconforto aí na parte de planejamento, nós sabemos disso, mas, paciência, vamos ter que nos adequar às necessidades, e fazermos reprogramação orçamentária, se for necessário, enfim, nos ajustamos aí no tempo. É a sugestão que eu apresento aqui que me parece atender às preocupações gerais e às contribuições potenciais já postas aqui. Viu, Simão? Agora, eu tenho aqui uma ordem aqui escrita, o colega Tito, Napoleão, Luciano, Jerônimo e Anderson. Seguimos a ordem? Podemos seguir, não é? Então, vamos lá. colega Tito. Bom, para não entrar nos temas já redundantes, eu vou passar muito rápido pelo valor do que foi construído até agora e do quanto isso é importante e do mérito de todo mundo que participou disso. Então, eu não vou tocar mais porque já foi falado muito, só por isso. Eu só gostaria de resgatar uma questão que me parece fundamental, é que, tão importante quanto o que nós produzimos, principalmente nessa primeira gestão, é como nós fazemos isso. Porque eu entendo que o nosso maior desafio não é só construir um conselho, mas é, acima disso, mudar uma cultura. A cultura da relação da sociedade com a arquitetura, com o urbanismo, do exercício profissional, de todos nós na rua e até de como se faz um conselho. É tudo novo, então, toda vez que a gente faz algo novo, nós estabelecemos um paradigma. E me preocupa muito, eu estou muito desconfortável, não só pelo fato de ter que tomar uma decisão, que obviamente já há um consenso que não é possível ser tomada, onde a gente pega um sistema que foi sonhado, eu vou usar o termo sonhado, Mirna, porque, no primeiro momento, isso para a gente era um sonho, quando eu vim naquela primeira sessão plenária, isso tem se confirmado como prática real, viável, etc. Mas, por mérito de toda a equipe, não vou nem nominar um ou outro, isso já foi pensado como algo bastante abrangente desde o primeiro momento. E se foi, eu tenho certeza absoluta, o grupo tinha maturidade suficiente para compreender os principais desafios, se não todos, inclusive os custos disso envolvidos. Então, eu acho bastante desconfortável a gente ter que tratar em setembro de algo que tem que ser resolvido com urgência, porque em dezembro o sistema pode parar e a gente vir voltar a falar em apagão. Era compreensível a gente falar em apagão quando via de um sistema para o outro onde a gente já compreendia uma questão política. Eu, sinceramente, não gostei, desculpe a sinceridade, Simão, eu acho muito desconfortável a gente vir falar em apagão de algo que está sendo implantado há dois anos e agora a gente está há três meses ou quatro meses ou dois meses operacionais no final do ano e temos que correr para tratar de uma questão como essa. Volto a dizer o que vai ser tratado será, vai ser resolvido, compreendo que não há outra forma senão o compartilhamento disso tudo, mas a impressão que dá é o seguinte, é como se eu fosse comprar um carro e tivesse dinheiro para pagar a entrada, mas comprasse, depois vou ver como é que eu pago o financiamento e aí começa a correr a sacolinha com os vizinhos. E não é isso. Eu tenho certeza absoluta que seria possível estabelecer um plano de investimento de cinco anos e até avaliar se todos os investimentos que foram feitos no fiscal BR, UF e tudo mais, poderiam ser revistos para que esse sistema pudesse ser mantido ou desta ou de outra forma. Então, colocando exatamente em cima do ponto que o presidente Oswaldo falou, eu acho que não é questão do valor, do rateio, porque é óbvio que isso tem que ser rateado, mas a forma como está sendo contratado isso não é a forma que eu entendo mais adequada e nem tão pouco confortável. nos é solicitado e cobrado e com razão um grau de planejamento e respostas formais que o Código do Estado tem muitas dificuldades de passagem, muitas, mas não reclamo disso, acho que está certo. Só que eu gostaria que viesse também no CAU Brasil, no trato de um processo como esse que já tem dois anos, o mesmo cuidado. Então, assim, depois de um ano e oito meses a gente tem que tratar com urgência algo que já foi pensado e que é absolutamente estruturante, me desculpe, mas eu me sinto confortável. Ainda assim, é óbvio que é urgente e tem que ser tratado por todos nós e o Espírito Santo se coloca à disposição para conversar sobre o assunto. Obrigado, Tito. Só uma correção necessária antes de passar a palavra aqui para o seguinte. Nós estamos cumprindo o que nós combinamos no início do ano passado. Nós garantimos dois anos de funcionamento. Garantimos. Todos os contratos que nós fizemos foram para garantir os dois anos de funcionamento, porque era o que estava no horizonte dos recursos que a gente tinha. Agora, é claro, é óbvio que se, por exemplo, o colega Luciano que vai falar daqui a pouco, se ele só tem oito funcionários e o carro funciona no Ceará, é porque esse sistema está funcionando. Só um instantinho, Tito, por favor. Porque esse sistema está funcionando e está suprindo. Isso não é mágica, não é milagre. Isso é um trabalho que está sendo feito compartilhadamente desde o início e o nosso compromisso não foi de cinco anos, não. Foi de dois anos. Dois anos. E estamos cumprindo. Estamos cumprindo. Talvez o colega, e acho, talvez a gente pudesse ter, vamos dizer, já naquela reunião anterior, que foi quando o assunto foi levantado, na reunião plenária de maio ampliada, se não me engano, o colega Sidney levantou essa bola e eu me comprometi na próxima plenária ampliada, traria esse assunto para discussão. Eu percebi que não estava muito no cotidiano. Então, está aí. Eu acho que nós estamos cumprindo o que estava planejado. Agora, é importante que todos entendam como é que isso está funcionando e a necessidade de, vamos dizer, certa, nós temos uma tabela para eliminar, por isso que eu estou sugerindo até que se constitua essa comissão provisória logo, para poder analisar com profundidade esses números todos e o que equivale para cada estadual. Quer dizer, veja só, imagine um conselho que tenha que, um estadual que tenha que montar essa parafernália toda e um quadro funcional para tocar isso. Quer dizer, no final das contas, o que se observa é que isso daí vai equivaler a 0,4 funcionário, por exemplo, para o Acre, a 2, poucos para o Paraíba, a 1,7 arquiteto por mês para o Espírito Santo, uma coisa assim, é ínfimo. Nada que possa gerar uma convulsão em nenhum estadual. Nenhum. Então, acho que o assunto é óbvio que é sério, é óbvio que tem sido levado com seriedade, mas não há aqui também nada estapafurdo. Estamos dentro do nosso cronograma, dentro do nosso prazo, e o que está sendo oferecido é algo absolutamente palatável e, vamos dizer, passível de ser algo muito mais simples do que a emergência que nós conduzimos, naturalmente. Por favor, Tito, pode comentar. Como o presidente Oswaldo falou, não estou entrando na questão do número e nem da pertinência, estou entrando a questão do processo. E, se há crítica, eu não estou desmerecendo todo o processo. Agora, se ele funciona, não quer dizer que ele é perfeito, se a gente não possa aperfeiçoá-lo. Então, eu estou pressupondo que esse é um ambiente onde a gente pode construir algo juntos, o que estamos fazendo, e eu posso contribuir. Não há perfeição. E, se vocês forem procurar no Código Espírito Santo, lá há muito menos. Então, não me coloco aqui como quem sabe tudo e pronto para ensinar ninguém. Muito pelo contrário. Agora, acho que está sendo claro que há um certo desconforto. Eu entendo que estou colocando o meu desconforto. Até para que a gente possa fazer diferente das próximas vezes. Pela ordem, o colega Napoleão, depois Luciano. Napoleão. Presidente Haroldo, eu queria falar das minhas ponderações, mas, se o presidente quiser falar alguma coisa ainda, assim, sobre o que eu ainda vou falar, eu até deixo a palavra logo aberta, para a gente ganhar tempo. Olha, essa questão que está se colocando de respeito a uma ação, a ação de compartilhar. Compartilhar significa compartilhar responsabilidades, mas também compartilhar o planejamento da ação, os objetivos, e ter a certeza de que o que se pretende realmente, a partir do consenso, é o mais adequado, o mais cabível. Isso significa que nem sempre as ações têm que se portarem, se apontarem para o sentido de uma situação ideal. Uma situação ideal de otimizar um aperfeiçoamento de qualidade é possível desde que tenhamos os recursos humanos e os recursos financeiros e tecnológicos necessários, porque senão os apagões vão surgindo ao longo do tempo. Entende? Então, as situações de catástrofe não são boas situações para se planejar o futuro, não é? Porque sempre são situações de emergência. Não é bom isso. Não é bom. Eu não consigo entender que estejamos à beira de uma emergência. Eu não consigo entender. Eu, como conselheiro do CalBR, tinha plena certeza até esse momento, e tenho certeza, de que o CalBR vem cumprindo a sua atividade e a incumbência que ele se autodeterminou de estabelecer o SICAL. O SICAL pensado, acredito, dentro de dimensões viáveis, dimensões viáveis dentro das nossas possibilidades de eficiência. Então, me parece que não estamos à beira de uma catástrofe. Estamos aqui mudando um ponto de vista, digamos assim, de filosofia de trabalho. Aqui nós estamos discutindo o compartilhamento. Não é isso? Então, essa discussão tem que ser aprofundada neste conselho, porque, na verdade, embora o Caldo Ceará tenha oito funcionários eficientes, não se pode atribuir a esses oito funcionários e mais um sistema de informação tecnológico a manutenção e a existência do Caldo Ceará. Mas tem que se lembrar dos nove conselheiros e nove suplentes, aqui o presidente é um dos conselheiros, que pensa esse conselho, que age nesse Estado e estabelece a presença política dos arquitetos. E estabelece, então, os rumos de afirmação e de organização profissional. E isso é a nossa tarefa fundamental e a mais importante. Quer dizer, atendermos aos interesses da sociedade. Então, a nossa eficiência, a nossa resposta, ela não pode ser apenas uma eficiência funcional, uma eficiência tecnológica, uma eficiência instrumental. Ela tem que ser também uma eficiência comunicativa. Nós temos que, a partir dessa discussão de compartilhamento, aprofundarmos o compartilhamento dos nossos destinos como instituição em cada unidade federativa desse país. em cada unidade federativa. É preciso que a gente saiba. Por quê? Também, digamos que temos aqui uma proposta de eficiência e que exige investimentos, e esses investimentos são previsíveis e possam que, pode ser que não aconteçam. Vamos deixar para a próxima gestão outra pagão? Outra crise? Vamos trabalhar sempre administrando as coisas por crise? Eu acho que não. Então, como? Na minha consciência, não vejo no nosso horizonte nenhum tipo de catástrofe de funcionamento, eu creio que há tempo, sim. Há tempo, sim, para que a gente aprofunde esse princípio, essa ideia de compartilhamento. A partir do momento que a gente tiver avançado nisso, então vamos ver que modelo precisamos realmente. Quais são as funções do SICAL que são necessárias, as que são acessórias, as que são idealizáveis para o futuro. E aí, a partir daí, temos realmente a possibilidade de compartilharmos as nossas responsabilidades, as nossas tarefas e até mesmo a colaboração mútua, a colaboração mútua das nossas unidades federativas e a responsabilidade do Conselho Federal. Então, eu creio que hoje o modelo que foi implantado me parece que ele funciona. Me parece que ele não tem problemas de subsistência. Então, a questão não é a questão da subsistência, a questão é outra, é o compartilhamento. Esse tem que ser aprofundado muito, temos que discutir o nosso diálogo, existe aqui nesse Conselho, quer dizer, eu vou colocar meu ponto de vista, uma relação assimétrica, assimétrica em relação às comunicações, assimétrica em relação às deliberações, aos pontos de vista, isso precisa ser mudado, precisa ser compreendido que cada conselheiro federal aqui representa uma unidade federativa e tem o mesmo peso de decisão, é um voto por Estado aqui. Do mesmo modo também que os caos em cada Estado, ele é a representação da profissão no seu Estado, independentemente da quantidade ou da qualidade do número ou da quantidade de arquitetos, ou de população, ou de renda, ou seja lá o que for. Então, qualquer compartilhamento, ele tem que ser a partir da adesão voluntária e não de uma forma compulsória, catastrófica. não podemos encaminharmos por essa vereda, porque senão nós nunca vamos resolver nossos problemas. É só isso. O colega Luciano está inscrito, mas o Jerônimo Anderson Joel. Eu insisto que está ficando um pouco redundante a discussão. Eu acho que nós poderíamos agora na fala do colega Luciano encerrar inscrições, pedir aos colegas que forem se manifestar que se for a mesma coisa, manifestem o apoio para nós podermos encerrar esse ponto de pauta, ver se é possível o encaminhamento e partirmos para o ponto de pauta seguinte, se nós queremos discutir o ponto de pauta seguinte. Está bem? Então, vamos lá, Luciano, Jerônimo, Anderson e Joel. Se necessário manter... Presidente Haroldo, rapidamente, para não ser redundante, eu tinha pedido a palavra porque eu fiquei muito preocupado em se falar em apagão aqui. Depois que o Napoleão se colocou, todos nós temos consciência da responsabilidade que temos e de como conseguimos chegar até aqui, com as construções bastante objetivas, mas temos que também evoluir. Quando eu falei aqui da questão de que temos que ter a distribuição das tarefas, a responsabilidade do CAL-BR e dos CAL-DAS Unidades da Federação, que são os operadores de todo o processo, é porque a gente precisa ampliar a discussão. Mas eu não acredito em apagão, não tem nenhum, não vejo nenhum presidente, nenhum conselheiro federal que esteja trabalhando no sentido de produzir ações negativas e desconstruir o que nós já construímos até hoje. colega Jerônimo. Presidente, eu diria que não é uma questão de redundância, mas foi desenhado pelo menos um consenso. E nunca é demais elogiar o trabalho que foi todo o sistema de tecnologia e de informação implantado tão rapidamente. E eu gostaria até de lembrar que já na eleição isso se provou viável e importante, onde também entramos com o sistema de informação e realizamos uma eleição do nada. Eu acho que a partir desse momento, em seguida, vencemos o apagão com o sistema de informação. de informação. Então, eu acho que esse trabalho nunca é demais elogiar a circunstância e a importância desse trabalho. É claro que tem que ser aperfeiçoado. E eu acho que o que eu gostaria de acrescentar é que é preciso agora pensar em alguns papéis diferentes, que são os papéis dos operadores, como disse o Luciano, que são os CAOS, as unidades federativas, as UEPs, os CAOS UEPs, que são os verdadeiros operadores da fiscalização, que estão mais próximos no território onde ocorrem as nossas obras, os nossos projetos. Então, eu acho que começa uma discussão interessante no papel do Fórum dos Presidentes, que vão ratear também essa responsabilidade financeira, toda essa responsabilidade. Eu acho que é uma evolução desse trabalho original. Então, essa discussão está colocada na proposta do Simô. E o papel nosso do Conselho, do CalBR, talvez, no meu ponto de vista, pelo menos, mais supervisório, mais fiscalizador de todo esse sistema do que o operador, embora a gente deva continuar entendendo o compartilhamento da tecnologia de informação como, obviamente, uma vantagem tecnológica e financeira. Mas acho que alguns papéis que estão se desenhando e, a partir dessa discussão seguinte que teremos sobre o Colégio de Presidentes, Fórum de Presidentes, é exatamente isso. Não uma duplicação do Conselho, mas uma preocupação dos presidentes. Mas, enfim, eram esses comentários que eu gostaria de contribuir aí, entendendo tudo isso, não como uma redundância, mas um consenso que se desenha devido ao êxito do trabalho inicial. Obrigado. Obrigado. O colega Anderson. Na sequência, o colega Joel. Sr. Presidente, eu vou ser bem rápido porque a fala do Jerônimo me contempla muito do que eu gostaria de falar aqui. E eu vou para o sinalmente. Considerando tudo isso que o Jerônimo acabou de colocar, e muito do que houve aqui dos presidentes, eu acho que a gente precisava tirar as três primeiras linhas, as duas primeiras linhas daquele enunciado ali, e encaminharmos para um esforço coletivo de instituir a comissão gestora para que isso pudesse ser analisado por ela, estabelecidos os encaminhamentos desse compartilhamento e, obviamente, com a urgência e a rapidez que o caso requer. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado, Anderson. Colega Joel. Bom, nessa mesma linha, eu queria reforçar a importância que eu vejo realmente na criação desse mecanismo. Eu só não vejo urgência e apagão, porque se não houvesse simplesmente isso, bastaria continuar como está no ano que vem. Ou seja, todo mundo iria aportar o que for necessário para continuar como está. Então, eu acho que a urgência e o que eu acho é o grande equívoco na hora que se coloca dessa forma, porque para fazer urgente você vai ter que passar por cima de um monte de raciocínios, um monte de considerações que tem que ser feita. Eu não vejo necessidade de ter urgência nisso. Eu acho que tem que existir, mas urgência eu não vejo, não entendo por quê. dentro dessa linha eu acho que a montagem do comitê gestor pode ser de grande utilidade para dar sequência. Fundamental levar isso aos plenários do Estado, colocar números para saber o que tem e deixar essa urgência para lá. Eu não tenho que aprovar isso antes de dezembro, não, por quê? Porque mesmo você tendo isso consolidado, estabelecido, você pode colocar isso em pauta e em funcionamento de maneira sequencial. Vamos dar uma parte para o presidente. Ok. A urgência que eu digo é pelo seguinte, é considerando a fala do presidente e tanto do presidente que do presidente Oswaldo, com o conceito e o compartilhamento que foram postos aqui. Se tivesse sido projetado aqui os custos para cada caos estadual que nós estamos falando, metade dessa conversa já tinha sido resolvida. a não ser pela posição que o presidente Pio e o presidente Oswaldo colocam como condição sine qua non do que é o conceito de compartilhamento. E aí a urgência é na tentativa de solicitar uma rapidez e um entendimento que também acredito que não precisa ser o mais correto, o ideal, não precisa ser o entendimento ideal sobre o serviço e compartilhamento, mas para poder colocar em prática ainda nesse exercício para começar 2014, com os recursos necessários para o sistema andar. Vem cá, eu pergunto assim, se não tivesse esse tipo de opção, como é que seria feito? Continuaria como está. E, sim, você teria que equacionar o que haveria de sobrecursos, porque não ia parar o sistema por causa disso. Não tem porquê. Presidente Joel, o senhor me concede uma parte. Não, 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 eu só queria incluir, porque eu já estou terminando o meu tempo. Anderson, eu em momento algum coloquei como condição sine qua non. Desculpe, eu não posso, eu não coloque isso. Talvez eu tenha Não coloque isso na minha boca, por favor, que eu não faço esse tipo de coisa. Já de antemão eu pede desculpa, talvez eu tenha colocado mal. Claro, claro. Quer dizer, não é condição sine qua non, mas sim uma necessidade premente de discutir o conceito de compartilhamento. Não foi isso? Muito obrigado. Bom, eu só queria encerrar. É o seguinte, ou seja, é a proposta de encaminhamento que foi dita em colocar em consideração, não é isso? A montagem do comitê gestor e tal, eu acho de grande utilidade, eu acho isso mesmo, acho grande importância pensar nesse mecanismo que está sendo colocado aqui. Não acho que é fundamental aprovar isso antes de nenhum tipo de mudança de gestão ou de ano, etc, etc. O mais rápido possível. Agora, em dois meses, de repente, eu acho que vai sair alguma coisa, se sair, problemática. Não tem como, não. E eu preciso passar isso lá na plenária, nos cursos. Muito obrigado. Bem, acho que todos se manifestaram, aí houve um encaminhamento numa direção. Então, eu proponho, o Anderson tinha feito uma proposta alternativa ali, mas que não contempla uma das preocupações, que é justamente levar a discussão aos plenários estaduais, ver se surge alguma contribuição que enriqueça a discussão. Então, se o Anderson se agregar a esse raciocínio, o que eu proponho, vamos dizer, como uma decisão nossa aqui, é a distribuição da resolução, vamos dizer, para receber, com as críticas que já foram postas aqui, particularmente pela colega Ana Karine e colega Fernando Costa, em termos de conceituação do texto, e que nós já nessa sessão, até amanhã, nessa sessão ampliada, ou talvez agora mesmo, pudéssemos indicar uma comissão provisória para se aprofundar durante esses 30 dias no assunto, enquanto os presidentes estaduais discutem em seus estados com seus plenários, e fazer uma reunião plenária ampliada na primeira semana de novembro, onde nós teríamos, então, uma discussão num expediente especificamente sobre isso, com a manifestação da comissão, com a manifestação dos presidentes, com a resolução já mais aperfeiçoada e com as contribuições que vierem, com as que nós já temos aqui. Eu, de minha parte, proporia, inclusive, já de imediato, como é uma comissão provisória, que, da parte do Cal Brasil, ela fosse constituída pelos dois presidentes, dos dois coordenadores das comissões de organização, administração e de planejamento e finanças, e a colega Mirna, como técnica, indicada pelo Cal Brasil. E aí, se os Cal estaduais, assim, se todos nós aqui, assim, acordarmos, indicariam um presidente do grupo Cal Básico, um presidente do outro e um técnico da área da confiança dos colegas presidentes. E já organizaríamos um calendário de duas reuniões para que se aprofundem sobre os dados, sobre as informações todas e de modo que, em novembro, possamos ter uma discussão já um passo adiante. É o encaminhamento que a presidência faz. Colega Oswaldo? Se me permite, presidente, eu gostaria, já que é uma comissão provisória, que a comissão indicada pelos presidentes, aí eu gostaria que os presidentes estivessem atentos, fosse aquela, os membros, nós já temos uma comissão de gestão, nós não precisamos desse aparato técnico nesse momento, eu penso que não precisamos desse aparato técnico, nós já temos uma comissão constituída que já vem trabalhando exatamente nisso. os presidentes já têm esse entendimento, por isso elegeram os componentes dessa comissão. Então, eu proporia, ouvindo os presidentes naturalmente, que essa comissão que já existe pudesse ser a comissão para esse trabalho temporário. São dois também? Três presidentes. Três, quais são? Ao invés de termos um técnico indicado. Quais são? o presidente Tito, eu faço parte dessa comissão, e a presidente Carine, parece, nós, na verdade, nós somos um quatro. Presidente Jefferson também, eu não sei se... Bom, se os presidentes concordarem, tudo bem, não tem problema, nós teríamos os dois colegas, coordenadores das comissões, mais a colega Mirna, e o presidente do CalBR, que participa também, vamos dizer, é membro nato da comissão também. Então, se os presidentes concordarem, então... Presidente, eu tenho uma questão de ordem. Questão de ordem, colega Cristina. O presidente Tito, eu fui conversar com ele ainda há pouco, o colega Oswaldo, falou que, infelizmente, está sem disponibilidade para continuar, porque, realmente, ele tem se mostrado uma liderança no nosso grupo de presidentes nesses assuntos como uma comissão que já está formada dentro do grupo de presidentes. Então, nesse sentido, eu conversei com alguns colegas rapidamente, não com todos, naturalmente, porque não houve tempo, eu faria o encaminhamento do nome do presidente Luciano Guimarães para representar os caos básicos. Muito bom. Não vejo problema nenhum, pelo contrário. Bom, então, em primeiro lugar, colega Oswaldo, o colega Carine, Jefferson, e agora está sendo sugerido o Luciano. Presidente, só para complementar, ainda que provisória, talvez fosse interessante o secretário, como estava proposto, em direito a voto. Naqueles termos. Ela é provisória naqueles termos. O Edson, que já conviveu também com o grupo, pode ser? É, para ter o suporte necessário, naturalmente. bom, então, eu vou fazer, então, uma consulta. Vamos dizer, está ficando um a mais pelos presidentes. Quatro pelos presidentes estaduais, e só três pelo Cal Brasil, que, para mim, não é problema nenhum, que não vai ser para fazer votações e tudo, vai ser para fazer um encaminhamento. Se os colegas também concordarem, eu não vejo problema nisso, de qualquer maneira, a colega Mirna também está presente, enfim, eu acho que temos como fazer a discussão, expor os dados, aprofundar, pegar a experiência dos colegas presidentes, sem nenhum problema. De minha parte, pelo menos, não vejo problema. Certo, Simão? Certo, Anderson? Anderson sumiu. Certo? Certo? Bom, então, eu vou fazer uma consulta aqui, para formalizar para a ata, que fica, então, distribuído material para discussão nos estados, em primeiro lugar, fica constituída essa comissão provisória, vamos dizer, que vai atender aos termos, às indicações já preliminares da resolução, vamos dizer, para trazer de volta a própria resolução e os números, as discussões, e fica já estabelecida a reunião plenária ampliada em novembro. Acho que, nesse intervalo, inclusive, os próprios presidentes estaduais têm uma reunião de seu fórum também, que poderão, inclusive, aprofundar em grupo isso também, etc. Então, se todos compreenderam, então, essas três providências, quer dizer, distribuir a resolução para ser discutida nos estados. Não só a resolução, mas o material técnico também. A resolução, o material técnico, o que foi apresentado lá no Rio Grande do Sul, enfim, todo esse material ser distribuído. Agora, particularmente, essa comissão se debruça sobre os números, sobre tudo, e na próxima, na reunião plenária de novembro, será, então, a plenária ampliada e onde, vamos dizer, daremos a diretriz final para esse negócio. Todos estão compreendendo bem? Então, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado. Fica estabelecido por unanimidade. e vamos desenvolver esse trabalho. Eu tenho muita confiança nisso daí, acho que não tem mistérios, não tem dificuldades, eu acredito que em um mês será possível a gente ter um bom entendimento sobre isso daí, vamos dizer, bastante tranquilo. Nós estamos um pouco prejudicados aqui, porque já são cinco e dez, nós temos uma apresentação da ouvidoria, do que ela já discutiu com as ouvidorias estaduais constituídas, sobre essa chamada RIA, essa rede integrada de atendimento. E temos a discussão que também já vem sendo adiado por vários meses da criação do colegiado de presidentes. Então, eu vou sugerir aqui, com a paciência aqui do colega Tibirissá, como esse assunto do colegiado de presidentes está na fila já há mais tempo, e como esse assunto já está bastante, tem sido bem desenvolvido entre as ouvidorias, ou ouvidorias, eu vou sugerir, então, que essa discussão continue entre as ouvidorias e poderíamos distribuir o que já temos também, para os presidentes estaduais tomarem conhecimento, e na próxima reunião isso ficaria pautado. Pode ser, Tibirissá? Eu preferia que isso fosse apresentado hoje também, mas acabou que o tempo se demonstrou curto. Na realidade, o que a ouvidoria iria apresentar era um resumo, digamos, dos sonhos e pensamentos que ela conseguiu levantar durante esse tempo de atuação. E, na realidade, também, a conclusão da minha apresentação era encaminhar esses pensamentos à comissão, que, por coincidência, foram ações, pensamentos e reuniões paralelas, e a minha conclusão seria encaminhar essa proposta para essa comissão analisar e aprofundar, de modo que eu posso realmente apresentar esses dados na reunião da comissão para que realmente se aprofundem nessas informações e eles mesmos distribuem as informações que julgarem necessárias. É mais que isso. Eu acho que você pode assistir e participar da reunião dessa comissão, o que faz parte do mandato, do ouvidor, e da sua prerrogativa, de participar de qualquer reunião e ter direito à voz como ouvidor em qualquer comissão, qualquer reunião realizada pelo CalBrasil. Então, acho que seria muito interessante se, mais do que enviar, que o colega apresentasse a esse grupo sem prejuízo da apresentação na próxima plenária. Perfeito. Está bem? Está ótimo. Então, pronto. Então, vamos ao ponto de pauta seguinte, que é o... o projeto de resolução que institui o colegiado e o presidente do Cal. Essa reunião estava prevista para até as 18h30, não é isso? 18h30? E eu já, de antemão, sugiro que uma extensão de mais 30 minutos e até as 19h, está bem? Para o nosso planejamento, se todos concordam. Bom, esse projeto de resolução que trata da criação do colegiado de presidentes do Cal, já na plenária ampliada anterior, ela já estava esboçada, já era do conhecimento de alguns conselheiros, de alguns presidentes estaduais. Pretendíamos, inclusive, ter distribuído, pretendíamos distribuir naquela reunião plenária anterior. Por força de circunstâncias criadas, no momento lá, evitamos para não haver um desvirtuamento da discussão. Mas, precisamos nos posicionar francamente e abertamente sobre o assunto. De tudo que nós já conversamos, eu vejo, por exemplo, no grupo de presidentes, há alguns presidentes que são favoráveis à institucionalização dessa reunião que eles já vêm realizando regularmente, já vai para a décima reunião agora, no próximo mês, se não me engano, no Rio de Janeiro, a décima, fora outras que nós tivemos por solicitação da presidência do Cal Brasil com os presidentes estaduais para tratar de assuntos específicos, do âmbito gerencial e administrativo, financeiro, e uma também relativa à fiscalização, à idealização de um sistema nacional de fiscalização, essa coisa toda. Então, esse fórum, ele já vem se reunindo com regularidade. Tem princípios já declarados publicados em algumas de suas reuniões, desde Goiânia, com a primeira manifestação desse chamado fórum de presidentes do Cal. Então, como eu dizia, entre os presidentes, há presidentes que preferem que esse fórum permaneça de modo não institucionalizado, não institucionalizado, ele é assim, independente e... Ô, Gilson, vê ali fora quem é que está falando ali, pede, por favor. Obrigado, Gilson. E tem aqueles presidentes que entendem que, pela importância desse colegiado, ele deve participar do corpo, da organização do Cal como uma instância consultiva, regulamentada e tudo, e com procedimentos, encaminhamentos, etc., compostos. Entre os conselheiros, da mesma maneira, há aqueles que entendem que é necessária uma institucionalização e há aqueles que entendem que não deve ser institucionalizado, que deve permanecer também assim, livre, independente. Então, é necessário que nós, vamos dizer, busquemos qual é o entendimento majoritário, qual é até para evitar intrigas e mal-entendidos e representações duplicadas, os temores que existem e as críticas, essa coisa toda. Então, a presidência inicialmente dialogou com a Comissão de Organização e Administração, o coordenador da comissão entendeu que, por se tratar de uma relação com os caos estaduais e excepcional e tudo que deveria ser tratado pela presidência. A presidência, então, acolhendo esboços que já existiam, que não foram encaminhadas oficialmente à presidência, mas que eram do conhecimento da presidência, a presidência acolheu anotações que já haviam de alguns caos estaduais e propôs uma, vamos dizer, uma proposta de resolução, projeto de resolução que institui esse colegiado. Foi distribuído, então, para os presidentes, foi distribuído para os conselheiros e eu pergunto aos colegas aqui se nós faríamos a leitura nos moldes tradicionais das resoluções que nós aprovamos, fazendo destaques, essas coisas, ou se fazemos uma apresentação geral nessa reunião, uma apresentação geral, eu posso discorrer capítulo a capítulo informando como seria essa organização, faríamos uma discussão de mérito nessa reunião e, na próxima, faríamos uma discussão de profundidade mesmo, para aprovar a resolução. Eu estou preparado para qualquer uma das duas situações, tanto posso apresentar já para que nós aprovemos nessa reunião, visto que foi distribuído com antecedência mais do que necessária, ou para fazer uma discussão em princípio de mérito e, na sequência, na próxima reunião, aí faríamos a discussão de detalhes e destaques, essa coisa assim. Colega Oswaldo. Bom, eu penso que é mais sensato o presidente Arudo, colegas presidentes e conselheiros, seria mais sensato fazer essa primeira análise, avaliação da essência dessa proposta por nós já discutidas desde o começo do ano passado. A Carta de Goiânia, que é um documento que registra a visão dos presidentes diante de todos os acontecimentos, naquele momento, o acontecimento principal que foi o apoio irrestrito assinado por todos os presidentes a liderança do presidente Arudo. A essência da Carta de Goiânia é essa. Ela começa dizendo da unicidade, do desejo de manter uno o nosso conselho, de não haver divisões. as disputas são naturais entre os seres pensantes, mas as divisões podem ser evitadas. Então, naquele momento, o desejo, a intenção, o sonho dos presidentes era exatamente construir o Conselho Uno. e nesse caminho nós estamos discutindo hoje de partilhamento todos esses outros conceitos que nascem da vontade da união. O compartilhamento é o resultado desse conceito, da ideia de união. Muito bem. Ocorre que nós encaminhamos até o início desse ano, em fevereiro, de alguma maneira, mesmo sem ser oficial, eu assumi por delegação dos meus pares a condução do que chamávamos de fórum, embora eu hoje use o termo grupo para não deixar esse termo jogado de qualquer maneira num canto que para nós ele é muito caro. Bem, naquele final de ano, nós encaminhamos, eu encaminhei um ofício, um documento, eu considero, os presidentes consideraram um documento, onde nós sugeríamos qual seria a maneira ideal depois de muita discussão, depois de ter uma vivência de relacionamento enorme entre nós, todos os, de divisões internas, de tudo isso, de ultrapassarmos todas essas questões iniciais, de desinteligência, de desentendimentos, conseguimos chegar num modelo com o qual nós vimos trabalhando até hoje. E esse modelo nós julgamos que é o ideal, porque ele objetiva única e exclusivamente propiciar a cada presidente a segurança mínima necessária para conduzir os destinos do conselho em cada unidade da federação. Então, de sorte que nós encaminhamos um documento, o presidente Haroldo, e ele era oficial, porque eu, naquele momento, quando eu assinei aquele documento, eu assinei autorizado por todos os presidentes. E nesse documento... Se me permite uma parte, talvez eu tenha me feito compreender mal. Eu recebi a solicitação, mas eu acho que com a minha explicação, você vai ver que eu não me expressei equivocadamente. Eu recebi formalmente a solicitação dos presidentes estaduais, mas recebi também informalmente uma proposta de regimento, que tinha sido definida que não seria remetida, mas ela foi remetida informalmente e o que eu disse foi que mesmo tendo recebido informalmente, como era fruto de uma discussão dos presidentes, que eu a tinha acolhido como embrião para essa resolução apresentada. Então, foi a isso que eu me referi. Eu entendi. Nós tínhamos, na realidade, a proposta de regulamento ou de regimento, ela não foi encaminhada, embora fosse construída, ela não foi encaminhada, porque nós julgamos que realmente a instância para construir esse documento é aqui. Por isso que ela não foi. Mas, informalmente, o presidente Auroldo é um dos componentes desse grupo, sempre foi, embora não pudesse, não tenha podido participar das nossas reuniões, o que é um prejuízo, sempre é um prejuízo, coloco isso claramente aqui. E, bom, o fato é que, ao final, existe uma proposta que nos alegra, nos agrada, e que gostaríamos de entender agora a essência, a essência dessa nova proposta que nós recebemos por e-mail, mas julgamos necessário ainda fazer uma discussão presente, com toda essa chance, essa possibilidade de ouvir as ideias, as intenções e a clareza de muitos dos colegas no sentido de aperfeiçoar esse documento, que certamente é um instrumento fantástico de compartilhamento da gestão do calma. É exatamente isso que eu coloquei. Obrigado. Obrigado. Agora, uma justificativa, viu, João? Realmente, eu deixei de participar de algumas últimas, não por nenhuma indiosicrasia, que até aconteceu, mas não por isso. Foi porque houve coincidência de datas com datas importantes que estavam no nosso calendário também, que eu não podia, até em algumas situações, eu, no caso, lá em Roraima, até matei um dia aqui, matei um dia lá e tudo, mas nas outras não foi realmente, não foi possível. Mas eu reconheço tanto que já fiz convocações, solicitações para reunião com grupos de presidentes para tratar de assuntos específicos, que são necessários, têm sido necessários e têm feito falta esses encontros mais frequentes para, inclusive, dissipar dúvidas e receber sugestões de modo mais organizado. Colega Alberto. As minhas preocupações já foram bem expressas pelo Oswaldo e também pelo presidente Haroldo, e eu entendo que nós deveríamos fazer uma discussão boa sobre o mérito e talvez não entrar muito no aprofundamento dos aspectos da resolução, que eu acho que cabe talvez até mais ao plenário do CalBR fazer essa discussão, mas encaminhar nesse sentido, porque esse grupo se constituiu de forma autônoma, baseado em duas preocupações principais, que são as preocupações que estão contidas na lei como atribuições dos presidentes. A lei criou responsáveis pela gestão e pela operação dos conselhos. E a implantação desses conselhos se deu com um nível de participação grande, com a experiência grande de alguns colegas, exemplo aqui é o colega Luciano, que já tem uma experiência e pôde transmitir isso para vários de nós, e com a presença de colegas que estavam recém-chegados ao conselho, recém-chegados até a uma gestão de órgão público aqui, temos o caso do Lucas, da presidente Carine, de vários Cossandran, vários presidentes mais novos, que se ressentem muito de não aproveitar experiências já ocorridas em outros caos, já implantadas com sucesso e, às vezes, de experiências que não foram objeto de tanto sucesso. Então, essa organização, ela tem se pautado fundamentalmente pela discussão de aspectos de fiscalização, de gestão, compartilhamento de experiências, divulgação de fatos políticos relevantes, como foi o caso de Roraima, onde a gente contou com a presença do governador do Estado na inauguração da sede do Caio Roraima, e isso mostrou que é uma organização, uma maneira de organizar e compartilhar as experiências de administração do Conselho que é positiva. Por isso que eu acho que é interessante que a gente possa, como um grupo, como um colegiado, avaliar o mérito e, aí, posteriormente, acredito que é possível se chegar a um consenso de resolução. Obrigado, Alberto. Na sequência, o colega Luciano e não temos mais inscritos. Colega John e Raquel, já temos. Bom, colega, a nossa... Defendemos sempre que fosse criado o colegiado, como está estabelecido no item 10 do artigo 28, que compete ao CAU-BR, criar colegiados com finalidades e funções específicas de modo a garantir que todas as unidades da federação pudessem participar dessa troca de experiência, de construir experiências novas, de corrigir experiências passadas ou que tivessem curso para maximizar os recursos materiais, financeiros e intelectuais do CAU. Ser uma instância desse processo é importante. Garantir a participação de todos, porque aí a gente precisa de recursos e ficou, inclusive, acertado na construção do CAU básico, recursos para que os presidentes pudessem se deslocar e fazer essa troca de experiência. Hoje nós estamos discutindo aqui, já dando um passo muito além do que a gente discutia no começo do ano, porque, ao longo do tempo, essa experiência, o trabalho desenvolvido nessas reuniões vem confirmando a necessidade, inclusive, produzindo documentos que são de balizamentos, de posicionamento, para que a gente haja na unidade da federação, em cada uma das unidades da federação, e construindo estratégias de ação. Então, eu acho que isso é importante, o CAU-BR tem a sua função, os CAU-UF legalmente têm outras funções, discutir, tem um nosso conselheiro representante no CAU-BR, ele participa de quase todas as nossas plenárias, mas ele não substitui o relacionamento que precisamos ter com os presidentes das unidades da federação, porque ele não está no cotidiano, não tem nem tempo, porque o CAU-BR consome tanto tempo dos conselheiros, integralmente, pois é, que essa experiência tem que ser compartilhada pelos gestores mesmo, pelos presidentes. Então, isso é importante que a gente leve em consideração para que se possa ter como uma instância consultiva do sistema esse conjunto de experiências que vão se acumulando e que vão aperfeiçoando e que vão reafirmando a necessidade de a gente ter um conselho uno com atuação consistente em todo o território nacional. Perfeito. Obrigado, colega Luciano. Pela ordem, o colega John, na sequência, o colega Raquel. Presidente, talvez na condição de ter sido o anfitrião da primeira reunião desse grupo, desse grupo de colegas presidentes de KUF e KUBR, é bom destacar também a presença do presidente Auroldo enquanto quase primeiro-ministro, que é parlamentar na condição de KUBR, mas também é gestor. E lembrar aquele momento, me parece que, eu lembro que estava fazendo muito frio em Goiânia, acho que junho, de um momento de aflição por parte da maioria dos colegas presidentes em relação a dúvidas de procedimentos, aquela ansiedade de compartilhar experiências e de buscar evoluir a gestão de cada caos estadual. E daí, mais reuniões ocorreram, não era previsto, na verdade, não se propôs uma reunião naquele momento para se instalar um fórum. Em nenhum momento isso ocorreu como pauta, como agenda. Mas, em decorrência das discussões e do proveito obtido naqueles dois dias de reunião, veio cogitar e se propor, então, a ocorrência desse chamado fórum de presidentes. E aí, ocorreram algumas reuniões durante o ano, aquele ano e mais esse ano, que, absolutamente, não tenho dúvida e não penso que ninguém possa ter dúvida do quanto isso foi proveitoso no processo de consolidação desse nosso conselho profissional. Pergunto a mim mesmo e aos demais, como poderíamos estar hoje no estágio de superação daquelas grandes dificuldades de quase como apagão inicial da nossa categoria, frente àqueles grandes problemas que enfrentávamos pelo processo propriamente de criação do CAL, como estaríamos hoje se esses presidentes, se esse fórum legítimo que já se reúne não estivessem se reunindo ou reunido durante essas sei lá, meia dúzia, oito reuniões ocorridas. Então, acho que não cabe aqui nem trazer ou tentar justificar mais a legitimidade de um fórum que existe, como outros fóruns ocorreram e deverão ocorrer nesse processo do próprio CAL, fórum de diretores, de gerentes, de fiscais, sei lá mais o quê. Agora, o que se buscou naquele momento e durante boa parte desse tempo desde a apresentação da proposta regimental até o dia de hoje era algo que amarrasse e motivasse e legitimasse principalmente na questão orçamentária algumas situações de presidentes de caos básicos, de caos com dificuldades orçamentárias que precisassem justificar talvez a questão das finanças. Então, nesse sentido é que se propôs um regimento que ali se amarrasse mais algumas questões importantes e fosse talvez colocado como possibilidade esse fórum estar amarrado ou atrelado a uma estrutura maior do Conselho. Eu acho que isso foi o ganho da proposta encaminhada então há algum tempo atrás e tardiamente hoje apresentada e colocada em apreciação para uma aprovação. Então, eu só quis fazer esse registro aqui de talvez um dos iniciantes desse processo, mas motivar que uma consolidação presidente Aroldo uma consolidação de vez por toda dessa situação até porque durante todo esse processo que durou meses alguns desgastes desnecessários entre os presidentes entre os conselheiros entre KUF e KUBR vieram a ocorrer sem menor necessidade. Então, me coloco aqui otimista que essa matéria seja absolutamente tratada e deliberada nesse dia de hoje. Obrigado, colega John. Raquel, se me permite, eu vou passar a palavra primeiro para o colega Roberto Pires que ele vai ter que sair porque ele vai para uma plenária extraordinária marcada lá no Rio Grande do Sul para amanhã e na sequência se você não se incomodar também. Então, colega Pi. Muito bem, muito obrigado, presidente. Eu enviei para os colegas presidentes quando recebemos essa minuta de resolução algumas considerações e que eu vou tratar de pelo menos colocar para os conselheiros federais e que foram baseadas muito na experiência proativa e muito positiva que nós fomos desenvolvendo ao longo dessas nossas reuniões. Nós conseguimos criar um ambiente de compreensão, um ambiente onde se consegue discutir as diferenças sem nenhum envolvimento emocional, onde nós estamos desenvolvendo uma relação de confiança que é, talvez, o ponto mais importante para qualquer colégio, especialmente com a dimensão desses. Nós somos 27 presidentes de caos estaduais e essa confiança é a base de qualquer discussão no sentido de nós progredirmos. Nós temos tratado de temas operacionais do dia a dia da gestão de cada um dos nossos conselhos e penso que isto é uma questão essencial que nós deveríamos tentar, de certa forma, preservar ao máximo. Por essa razão, eu me manifestei assim que eu acho, na minha opinião, essa resolução, no momento que ela comece a estabelecer quase que um critério de funcionamento, a exemplo de um órgão realmente oficial, a nossa não é um órgão oficial, não é uma previsão legal, direta, nós achamos que a nossa forma de discutir e trabalhar, sem esse limite, por exemplo, como nós temos aqui, já estou ali com 50, quase 50 segundos para terminar de falar, mas a palavra livre para nós sempre foi muito boa e isso permitiu, nunca tivemos atrasos e problemas de pautas não completas por causa dessas razões. Então, eu defendo e defendi naquele documento e defendo a ideia de que nós deveríamos ter uma estrutura mais flexível. Também insisti um pouco na ideia do termo fórum, porque ele foi um termo que, de certa forma, se incorporou em cada um de nós e assim que nós temos tratado as nossas reuniões. E acho que até se houvesse uma necessidade de chamar de colégio dos presidentes a causa dessa natureza, nós poderíamos até, naquela resolução, dizer o colégio de presidentes dos cal, o F, denominado, de fórum dos presidentes, poderia fazer isso, acho que é uma questão importante, digamos, do ponto de vista de identidade nossa, e secundária do ponto de vista operativo, de regimento e coisa desta ordem. Eu insistiria muito, presidente, na ideia de que nós temos que ter e temos que trabalhar com a nossa autonomia, isto não significa, este tema já apareceu no passado, lá em Florianópolis, isso não significa alijar ou apartar o presidente do CalBR, mas significa de sermos dotados de uma certa autonomia e permitisse que essa nossa relação pudesse continuar se desenvolvendo desta forma e tenho a certeza que o presidente Aronso ficou a duas reuniões sem poder comparecer, mas, na medida que pudesse comparecer nesta visão, ele logo, logo se incorporaria nesse movimento de relacionamento entre os presidentes. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para os conselheiros federais, de dizer que o desejo nosso, pelo menos de parte dos presidentes, é de que se mantenha uma certa autonomia, se mantenha essas características de um encontro com uma certa informalidade que muitas vezes se prolonga além do próprio horário normal da reunião para conversas extremamente positivas, muitas das coisas se resolvem fora das reuniões. Eu me lembro, e para citar assim o nosso Carlos Maximiliano Faete, ele dizia, não, mas a metade dos problemas do ensino de arquitetura se resolvem na mesa de um bar. Não que os presidentes vão se meter em mesas de bares para trabalhar, mas acho que esse convívio social é extremamente importante. Então, eu deixo essa mensagem, eu tenho que, amanhã tem uma plenária extraordinária, marcada, então eu tenho que viajar hoje, mas da maneira também como evoluiu a situação e estão encaminhadas as propostas, eu quero até, de certa forma, superavaliar essa decisão do presidente, vamos discutir, vamos ver o mérito e depois o plenário do Conselho Federal votará em uma outra oportunidade, acho que esse é o caminho, já estamos formando um caminho do entendimento. Então, eu queria desejar boa sorte nas discussões amanhã e para o plenário do CAL BR que tem reunião no sábado e vou deixar aqui, vou com toda tranquilidade porque a nossa conselheira federal, a Gislaine Saibro, estará aqui representando não só o Rio Grande do Sul como conselheira, mas também o presidente do CAL do Rio Grande do Sul. Obrigado e até a próxima. colega Raquel, na sequência, colega Cristina. Agora, colegas, presidente Aroulo, na verdade, para não ser redundante, porque se somar a fala de Osvaldo, Alberto, Luciano, John e Agorupi, todo o meu conceito com relação ao fórum está já contemplado. mas seria injusto se não fizesse aqui um comentário, parabenizá-lo, inclusive, pelo cumprimento do seu compromisso de trazer aqui a esse plenário esse assunto novamente. Nós tivemos uma conversa há um mês atrás, eu, com o Alberto, o Tito e o Pedro, e aquela conversa foi no sentido de que a gente tivesse, na verdade, essa convergência. Tivemos aqui hoje um assunto importantíssimo, importantíssimo para não dizer gravíssimo, não é assim, mas vamos ficar na noite importantíssimo que é a necessidade desse entendimento, dessa convergência, e não é por acaso que ele foi intitulado como Estratégia e Integração. Estratégia e Integração. Da forma como as coisas estavam sendo levadas dentro do Conselho, com relação ao Fórum de Presidentes, nós não estávamos sendo nem estratégicos e muito menos integrados. Então, acho que o fórum hoje, o colégio, a escola, a creche, o nome não vai importar, mas esse congraçamento, essa reunião, ela é de extrema importância para a sobrevivência, não do Conselho, porque o Conselho já existe e vai sobreviver, mas da manutenção dessa energia que faz com que a gente venha para cá superando todos os nossos limites, hoje, particularmente, no meu caso, é um caso específico disso, no sentido de construir, de fazer essa construção. Eu citei há pouco tempo no nosso fórum na internet o excelente resultado que tivemos na reunião de Recife para discutir o planejamento estratégico. E, de fato, foi uma reunião excelente, empolgante, construída em cima de um limbo, de um lodo construído ao longo das reuniões do fórum de Presidentes. amadurecido, discutido, e creio que o Presidente Roberto Montezuma que estava presente, o Givaldo, o Sanderlan, quem mais, para não ser injusto, quem estava lá presente, o Simon, justamente, com certeza, saiu daquela reunião com um sentimento de integração, de integração e de um sentido estratégico, de dar voltada dentro de uma estratégia. Então, mais uma vez, eu faço um apelo aos senhores conselheiros, no sentido de que, os conselheiros federais, de que não estamos propondo divisão no meu conselho, não estamos propondo grupos, facções. Na verdade, o fórum de Presidentes vem ao encontro dessa necessidade que hoje está clara. Hoje está clara tanto os conselheiros federais quanto os presidentes tiveram a mesma opinião com relação ao que foi proposto. O que eu quero aqui, Haroldo, é fazer nenhuma crítica, nem à Comissão de Finanças, nem à sua gestão. Estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Não sei das dificuldades que você tem, as dificuldades que tem a Comissão de Finanças, a equipe técnica. Estamos construindo uma coisa assim, como se fosse arrancando o leite de pedra, com a unha. isso não é fácil. Agora, só teremos sucesso se nós conseguimos vencer esse ranço não é nem da política, mas da da politicagem, que não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, com o fórum ou sem fórum, nós vamos chegar no futuro próximo do que queremos construir. Estamos pensando em construir, tentando construir. Mas, antes de construirmos esse fórum, temos que ter o entendimento de que o contraditório é necessário, é importante e é vital. E, antes de tudo, do contraditório, dessas divergências, eu acho que a convergência, nesse sentido, é muito importante. Eu tenho uma experiência lá no Rio Ano interessante. Desde o começo, eu sei que a opinião do nosso conselheiro lá é contra, mas nunca isso atrapalhou nossa relação. É um grande parceiro lá no estado do Rio Ano Norte. eu acho que é assim que se constrói um projeto. Ok, gente? Obrigado. Obrigado, Raquel. Temos ainda inscritos as colegas, a colega Cristina e os colegas Miguel Pereira e Fernando Costa. Presente. e a colega Karine. Pela ordem, então, eu vou continuar anotando. Vou continuar anotando. Vou continuar anotando. Juro que vou continuar anotando. senão, não passo a palavra para a Cristina aqui. Presidente Cristina, por favor. Bom, diante do que alguns colegas já colocaram, eu queria só acrescentar mais uma vez, eu acho que esse amadurecimento sobre as nossas reuniões de presidente talvez tenha sido necessário até para esse plenário também entender a razão de ser. Nós tivemos um ano de 2012 muito trabalhoso para todos, para os presidentes como gestores, aprendendo a ser gestores ainda, para os conselheiros tendo que se debruçar sobre resoluções urgentes e essa urgência parece que nunca acaba, é um trabalho árduo. Por outro lado, no campo das discussões teóricas, nem sempre se apresentam as soluções adequadas. E, quando as resoluções são editadas por esse CAU-BR, eu acho que é extremamente necessário que haja um retorno por parte dos CAU-F, na medida em que quão eficientes se demonstram essas resoluções, o que elas deixaram por ventura de contemplar e podem ser aperfeiçoadas. Então, nesse sentido, todas as resoluções aqui editadas e respeitadas e postas em prática nos nossos estados, elas precisam desse retorno e, quando nós nos reunirmos nesse Fórum de Presidentes, nós temos a oportunidade de, presencialmente, trocar essas informações e trazer, talvez, apontar para este plenário melhores caminhos, seja de reafirmação do mérito, das resoluções, da forma e dos seus resultados. Então, acho que esse tempo foi um tempo de maturação para todos nós e, sobretudo, no nosso caso particular de caos básicos, seria interessante, de fato, ter a aprovação desse Fórum de forma oficial por este plenário, porque, dessa forma, nós, sem tirar a liberdade de expressão de ninguém, que nem esta plenária ampliada por ser oficial diminui em nada, essa questão, tão pouco o nosso Fórum, uma vez que venha a ser oficializado, esse caráter, digamos assim, mais formal, não tem o intuito de, digamos assim, limitar qualquer tipo de postura, muito pelo contrário, eu acho que tem o intuito de ampliar essa postura com maior tranquilidade, sobretudo, para os caos que não têm uma arrecadação tão generosa, não têm uma sobra de receita, para que essa autonomia que é garantida a cada Estado seja exercida com maior, digamos assim, com maior força, com maior liberdade, com maior amplitude. para mim, particularmente, e eu falei isso já sempre em todas as reuniões anteriores aos colegas, seria muito mais confortável ter este Fórum oficializado por este plenário, como a lei preceitua, como a nossa lei prevê, para que tudo fosse trabalhado de forma clara. não há motivo para se temer uma reunião de presidentes que são os gestores, no fim das contas, são os ordenadores de despesa e é a quem, graças a Deus, por termos órgãos de controle, que esse dinheiro público, que as nossas autarquias federais devem fazer bom uso, não há por que temer se responder qualquer coisa nesse sentido, já que todos estamos aqui de boa fé na construção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que sonhamos e que hoje é uma realidade, já. É isso. Obrigado, colega Cristina. Na fala do Miguel, vamos encerrar as inscrições, porque acho que, vamos dizer, já fica, acho que acredito, penso que fica mais adequado fazer uma informação geral acerca da resolução ouvirmos algumas dúvidas ou sugestões conceituais, gerais, e para ver se sobra no final pelo menos uns 15 minutos para um relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro, que se reuniu recentemente. Então, na fala do Miguel, a gente encerra inscrições, nós encerraremos as inscrições. Por favor, colega Miguel, Pereira. Obrigado. presidente. Obrigado, presidente. Não me incomoda ser o último. Também não sou bíblico, nem acho que eu vá ser o primeiro, apesar disso. eu falo porque estou preocupado. Preocupação que todos os conselheiros federais conhecem. que começa com o fato histórico da criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Fato histórico para a profissão do arquiteto. Nunca antes acontecida coisa semelhante no nosso passado. Pela primeira vez, nós temos a tarefa de administrar e decidir o destino da nossa profissão. No plano da formação profissional, no plano da prática profissional. Os desafios são enormes. E esse impacto de dimensão histórica ainda não foi entendido por todos nós. Eu confesso que também não entendi e provavelmente não tenha ainda escutado o tilintar da moeda que tenha caído no chão. Como na fala popular, a gente costuma dizer, ainda não caiu a ficha. O estado de espírito de todos nós deve ser semelhante a esta situação. Já havíamos nos dado conta que o regimento geral do KUBR precisa de uma série de correções. a leitura que se possa fazer sublinhando, tomando nota, como eu fiz, sabe com toda tranquilidade que precisamos nos deter profundamente na revisão do regimento geral do KUBR, a fim de consolidar uma visão da própria lei, que também esqueceu de alguma coisa, que também esqueceu de que os estados brasileiros são estados de uma federação, que tem de sua autonomia, mas que participa daquilo que se chama nação, nação brasileira. e se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é do Brasil, é evidente que esses presidentes precisavam ter um caminho já traçado pela sabedoria da lei que nós aprovamos. E é muito provável que isso não esteja lá traçado. É muito provável que nós tenhamos de reivindicar e tudo fazer para modificar a lei e incorporar os presidentes dos caos estaduais no corpo do Conselho Federal. Eu não acho que essas plenárias ampliadas sejam mais do que um favor concedido pelo Conselho Federal. Há uma verdadeira praxiterapia para os presidentes se sentirem com alguma autoridade. Eu gostaria de, como conselheiro federal, que recebi milhares e milhares de votos no meu Estado, gostaria de estar aqui em igualdade de condições com o meu presidente. presidente. A função princípua do Conselheiro Federal como legislador, mas a função princípua do presidente como conhecedor da base de onde eu saí. Para quem eu devo explicações, no meu eleitorado, se se tem que incorporar essa vontade de trabalho demonstrada desde o início do ano, ou o ano passado, que os presidentes começaram a se reunir, que isto seja visto como um dos grandes desafios do impacto acontecido na história da nossa profissão. E exige de nós um esforço que não é puramente administrativo, ele é conceitual, ele é ideológico em termos de profissão, contém uma enorme exigência de reflexões teóricas a respeito da profissão, ao ponto de eu me sentir tranquilo em dizer que eu não gostaria de ver este conselho dividido em dois polos, o conselho da elite e o conselho daqueles que são admitidos. Eu defendo a existência unitária daquilo que se chama Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Não dá para propor uma arena de galos de rinha para podermos sucumbir à existência desses dois polos que por mais que a gente queira que sejam fraternais, que estejam eles distantes da polaridade que produz o arco voltaico, a descarga elétrica. Não me interrompa, presidente. Desculpe, mas eu preciso interromper, Miguel, já usou duas vezes o tempo, eu lhe peço por gentileza para encaminhar, já que nós estamos cumprindo um regimento que nós mesmos Eu acho que é uma falta de respeito com a minha pessoa. Bom, não era essa a intenção, só ia lhe pedir para concluir, assim como os demais concluíram em três minutos. O colega presidente usa da palavra quando quer. É uma prerrogativa da presidência. Mas o colega Miguel... E eu estou aqui prestando contas, compreende, da minha enorme militância na conquista desse conselho. Por isso que eu abusei do tempo. Desculpe, colega presidente. O colega Miguel usou dois tempos em sequência, não tem problema, mas há necessidade de alertá-lo para a conclusão, porque tem outros inscritos, o colega não é o último, tem outros inscritos. Na sua fala nós encerramos as inscrições. Colega presidente, eu sou um rebelde nato, não aceito sugestões. Bom, não tem problema, se o plenário acolhe, não tem problema, o colega Miguel pode continuar a falar, eu estou cumprindo um regimento que o plenário do Cal Brasil me obrigou a cumprir. Eu cumpro com bom senso, como sempre tentei fazer, inclusive permitindo que um colega, quando está no meio de sua fala, duplique o seu tempo. O colega Miguel não é o primeiro, nem será o último. Às vezes, nós temos que ter bom senso e permitir que um colega conclua o raciocínio. Agora, chega um momento que, em respeito ao regimento, em respeito à função que eu exerço e em função aos demais membros desse conselho, que a mesa realize a sua obrigação de presidir a reunião. Agora, naturalmente, se os colegas querem, como aplaudiram, que o colega Miguel continue, não tem problema, o plenário é que decide. Colega Miguel, se quiser concluir, a palavra está à sua disposição. Não havendo necessidade, eu vou passar, então, para o próximo colega inscrito, colega Fernando Costa, na sequência a colega Karine, na sequência o colega Toste. Por favor, Fernando. Bom, presidente, eu me inscrivi, porque eu tenho declarado já para alguns colegas a minha posição em relação à criação desse colegiado. E ela não é de hoje, não é do ano passado, ela vem desde a batalha por criação do nosso conselho. A referência que a gente tem, que tinha naquele momento da criação do conselho, era do colégio de presidentes, que era aquela coisa que era do conselho, que tinha uma necessidade de existir, porque cada conselho lá falou uma língua diferente, eles tinham que se encontrar para se afinar, eles tinham que se encontrar e se fazer representados, porque só tinham 18 conselheiros em plenário. Então, nove estados ficavam sem representação durante dois anos, ficam até hoje. Então, a referência que nós tínhamos na criação do conselho era aquele colegiado que, por uma ocasião, tive a oportunidade de participar da reunião e criei realmente uma rejeição muito grande da ideia. Bom, com a criação do nosso conselho, logo no início, do ano passado, eu andei me manifestando, inclusive, por e-mail para algumas pessoas, da minha posição quanto à criação que se desenhava já naquele momento. e lá para cá o Fórum de Presidentes se reuniu, já vai fazer dois anos, sem a necessidade de sua institucionalização e pelas declarações aqui dos presidentes, de uma forma muito boa e sem uma rigidez e sem a necessidade de uma institucionalização a não ser para viabilizar a participação de alguns presidentes que não têm o recurso financeiro para se fazer presente. De qualquer forma, como eu fiquei de fora da Comissão de Ensino e esse ano eu fui para a Comissão de Organização e Administração do Itaú, BR, na primeira reunião do ano estava pautada esse tema naquela comissão e eu achei que ali eu iria ter a oportunidade de colocar a minha posição. Como é prerrogativa da comissão, de acordo com o artigo 43 do regimento, que diz que compete especificamente a CUA no inciso 3º a PCA deliberar sobre proposta de instituição de órgãos construtivos do CAU, por isso estava lá. A proposta foi retirada e está aqui presente por penhorativa da presidência de encaminhar, também está presente no regimento e não fizemos a oportunidade de discutir isso na CUA e estamos discutindo agora. Por conta dessa posição contrária do presidente do CAU do Rio Grande do Norte, a gente discutiu em plenário do CAU do Rio Grande do Norte que eu queria também o respaldo, se só eu sou contra, não tem porquê eu vim no plenário defender essa posição contrária. E lá o CAU entendeu também que até aquele momento não entendia necessária a institucionalização do Fórum de Presidentes. Bom, a proposta ainda não chegamos a discutir, vai ser apresentada, vamos ter oportunidade de discuti-la. não sei se atende aos anseios dos presidentes, se é isso que está na proposta de redimento e de criação, se esse é o Fórum que os presidentes estão querendo. Então, eu acho que o ideal é que viesse uma posição do Fórum que é essa proposta que nós atendemos. E aí a gente ficaria mais à vontade de funcionar a contrário ou a favor, e eu até poderia até mudar a minha posição se eu soubesse e é exatamente esse o Fórum de Presidentes. A gente teve manifestações aqui de alguns presidentes que não é exatamente essa, é mais ou menos aquela. Bom, de qualquer forma, eu queria colocar para os presidentes de Cal que a questão não é criação de fóruns diferentes, de antipatia para o presidente, nada disso, mesmo porque alguns dos presidentes eu já conhecia, já tinha amizade com eles e com os demais que eu não conhecia, não criei amizade ainda com nenhum deles, graças a Deus. Então, a questão não é pessoal, ideológica e eu acho que esse plenário se forma com pessoas que pensam diferente e daí a riqueza desse plenário. Então, a minha posição é contrária à criação, eu já declarei isso em vários momentos, mas por entender que não há necessidade de se institucionalizar a criação de uma instância competitiva que venha, possa vir a ser competitiva com o plenário do CalBR, que no momento, com essa composição de presidente, pode ser que não seja, mas que no futuro pode se repetir um modelo que nós temos em mente e que em diversos momentos a gente está tentando voltar aquilo que a gente saiu, de onde a gente saiu. É só isso que eu queria colocar. Obrigado, Fernando. o colega Karine e, na sequência, o colega Tostes. E aí, encerramos essa rodada. Bom, presidente, eu queria dar meu depoimento. Estou participando do fórum de presidente desde São Paulo, de fevereiro, e, assim, para mim, foi um aprendizado maravilhoso o fórum. Eu acho que o fórum é um momento onde a gente se reúne, onde a gente discute nosso dia a dia. exemplificando situações, geramos documentos, nos comprometemos bimestralmente em apresentar resultados disso. E isso faz com que as coisas andem. A gente é colocado em uma situação de gestor público de um dia para o outro, sendo que temos formação de arquitetos. Então, quando não há uma orientação de como ser um gestor público, há uma outra forma de aprendizado é pelo exemplo e pelo compartilhamento de experiências. Então, o fórum, ele é válido, eu defendo o fórum, porque ele nos ajuda no nosso processo de gestão. e o fato de ser, acho que foi até já criticado, o fato de ser em estados diferentes, ele faz com que a gente, na verdade, a gente se reconheça, a gente se conheça e a gente se reconheça dentro do Brasil. Então, a gente pode estar em um estado rico, financeiramente, grande ou pequeno, pode estar em um estado pobre, financeiramente, grande ou pequeno, mas a gente está vendo a situação do outro nesse estado. Eu entendo a situação do meu colega presidente nesse estado, eu entendo como ele se posiciona dentro daquele momento de gestão e eu entendo a situação de um outro colega que tem uma outra situação diferente. Então, é o momento que a gente tem para dialogar, mesmo, francamente, dentro de todas as nossas necessidades, é o fórum de presidente. Então, eu estou aqui para dar o meu depoimento favorável e, assim, e hoje nós estamos muito estimulados nesse sentido, que essa troca de experiências, ela está surtindo vários efeitos, visto que os eventos que estão acontecendo em diversos estados, muitos deles são motivados pelas nossas conversas dentro do fórum, pelas nossas reuniões, por um trocar a sugestão com o outro. Então, isso tudo movimenta a nossa profissão e os nossos profissionais. Era isso que eu queria passar. Obrigado. Uma correção aqui, na fala do Miguel, tinha havido a inscrição também do colega Montezuma, que eu não tinha anotado. Então, vamos lá, colega Tostes, e finalizamos com o colega Roberto Montezuma. Boa tarde a todos. o presidente Oswaldo colocou uma questão ali importante, que eu acho que precede esse processo, que foi o protocolo de uma proposta que já havia sido discutida. Eu acho que seria fundamental nesse processo, e percebi a inquietação de alguns presidentes, que, de alguma maneira, a gente pudesse, depois, fazer uma comparação dessas propostas, no sentido de onde elas são convergentes e onde elas são divergentes na essência. Porque um dos fundamentos que eu entendo nessa questão do fórum, eu tenho colocado isso muito no meu estado, uma discussão, inclusive, com o pessoal da OAB, é que nós lidamos muito com essa questão do direito num campo de uma abstração muito grande. E mesmo os projetos, como eles são tratados, a gente, às vezes, desconsidera que a sociedade é extremamente dinâmica. E, por ser dinâmica, esses procedimentos, eles vão acontecendo no processo. E essa questão do fórum, colégio, o encontro dos presidentes, ela passa um pouco por essa essência de entender o conceito. Se colocou muito aqui a palavra compartilhar, e essa questão do compartilhamento, ela passa também pelo estágio de amadurecimento. Talvez hoje, quase já dois anos, daqui a mais um trimestre completa, dois anos dessa trajetória do CAL, se tem uma compreensão sistêmica um pouco melhor do que é essa realidade do desenvolvimento de gestão no CAL. E percebemos que as questões, elas vão muito além dos aspectos técnicos, das questões de natureza formal, e que eu tenho certeza que, em cada CAL-F, nós somos cobrados por isso, que é uma participação política mais efetiva dos CAL-F na vida cotidiana das nossas cidades, dos nossos lugares. Então, não há dúvida de que tudo aquilo que já foi dito aqui anteriormente, ele passa, mas noto a preocupação de muitos para que esse encontro, esse fórum, ele acabe não ficando numa situação tão formal que quebre um pouco daqueles princípios que foram construídos ao longo de todos esses encontros que foram materializados, e que, efetivamente, o que se quer é a evolução do processo de tudo como está posto. Eu não creio que haja uma superposição dessa esfera colegiada com o papel que cabe institucionalmente ao Conselho Federal. Isso está muito claro e distinto, e se em algum momento houve essa distorção ou esse despropósito em relação de entender que era uma superposição de funções, em momento algum penso eu que isso aconteceu ou que tenha gerado alguma situação desconfortável ou para o presidente Aroldo ou para os conselheiros ou algum tipo de embate. Até porque nós temos que viver essencialmente também daquilo que se diz no direito, do direito ao contraditório. Obrigado. Colega Roberto Mantezuna. Primeiro, boa tarde a todos. Eu acho que é preciso reforçar uma coisa, que todos nós estamos no mesmo barco, se não não estávamos aqui. Isso está na minha visão. Acho que todos nós estamos no mesmo barco. Então, existe uma entrevista aqui, existe uma entrevista aqui de Benjamin Barber, que eu talvez, se quem quiser, eu posso mandar. E nessa entrevista, o tema da entrevista é por que, é inglês, mas assim, por que os prefeitos são a regra do mundo? Veja, gente, prefeito. Então, os pensamentos locais podem ajudar nessa compreensão mais real da nossa, da nosso mundo, que hoje está aí. Onde, sem dúvida, estamos vivendo um momento histórico. Esses modelos tradicionais, eles precisam ser revistos. se o lugar é foro de presidente, isso aí nem me interessa qual é o lugar, mas é preciso defender, discutir o que é essencial. Hoje, está na pauta, por exemplo, a diferença entre querer e precisar. O que é que precisamos? Não é o que nós queremos. A cidade do cachorro é que tem, na música de Chico, é que tem um poste em cada esquina. A da galinha é que tem minhoca em cada esquina. O que é que nós precisamos? É diferente do que nós queremos. Veja, nada contra o esforço de todos. Eu acho que todos estão no mesmo barco fazendo o seu esforço, mas é preciso um direcionamento nessa dimensão fim, que não é a dimensão meio, que nós todos estamos discutindo. Nós todos estamos discutindo dimensões meios do cachorro. E que são importantes, mas são necessidades internas nossas. Não são necessidades para além do muro, que ali é que vai dar a nossa grande legitimidade. É nessa direção que é preciso ter o lugar desse debate. Então, os presidentes perrogam por esse papel, porque estão em lugares diferentes e formam essa visão conjunta da realidade que é a nossa nação. Então, é nessa direção, um esforço, vamos procurar um lugar. Qual é esse lugar? Para esse debate profundo desse momento histórico que nós estamos vivendo, que não podemos simplesmente tratar como reduzir esse momento a um momento meio. É nessa direção a minha perspectiva. E, desculpe, quando eu ouvi a direção do Miguel, como ele se colocou. então, me pareceu uma discussão nesse sentido. Então, foi aí que eu preciso, eu particularmente, o Cal Pernambuco, e eu acho que vários colegas que a gente está fazendo aqui, precisam discutir essa questão de forma mais ponderada, mais profunda, porque aí está o mistério capaz de a gente dar o truco que a matéria da cidade é nossa matéria. a arquitetura faz cidade. Então, está na nossa mão um momento fantástico que nós estamos vivendo. Essa observação. Desculpe-se, me estendi os três minutos. Obrigado. Bom, eu entendo que a leitura para destaques e discussão dos destaques está afastada, até por uma questão de tempo. eu pergunto aos colegas se nós fazemos uma vamos dizer, uma descrição por capítulo para concluirmos a discussão, se há algum indicativo de mérito, vamos dizer, alguma preliminar que os colegas queiram deixar para a discussão em detalhe na próxima plenária ampliada. há necessidade dessa explicação geral ou os colegas já estão informados a partir da própria distribuição do material? Presidente, eu gostaria de consultar a mesa se há possibilidade de nós começarmos amanhã, no começo da manhã, a verificar, a fazer essa leitura conforme o senhor propõe, porque hoje nós já estamos todos estamos cansados, não sei, é uma proposição. Nós temos 40 minutos ainda para a nossa reunião, pelo que nós aprovamos há pouco tempo. Amanhã, colega Oswaldo, amanhã nós temos já uma pauta específica e definida, e que ela já foi comprimida, a solicitação era de dois dias, sabe, da área de planejamento, então, não seria bom se isso transbordasse para amanhã. Retira, por favor. Não, não, tudo bem, só estou esclarecendo por favor. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, eu posso fazer uma leitura por capítulo, eu posso fazer um comentário por capítulo para eventualmente explicar alguma dúvida. Eu li alguns comentários dos presidentes sobre alguns itens e me deu a impressão que talvez alguns artigos não tenham sido lidos integralmente ou estejam mal escritos, tenham sido mal compreendidos. Daí, era a minha sugestão de fazer a leitura por capítulo, apenas para esclarecer algo que esteja em dúvida e aí jogaríamos para a próxima plenária de novembro. Colega Napoleão? Eu acho que a leitura, quer dizer, acho que o texto, inclusive, ele é um texto que está bem escrito, bem distribuído nos seus objetivos. Eu quero que a leitura pode ser feita até individualmente, acho que alguns já leram, as dúvidas existam, as dúvidas existam, mas já que essa discussão vai se prolongar no debate interno entre os próprios presidentes, eu achei que, eu tenho impressão que essa discussão, como temos ainda uma meia hora de discussão, e parece que essa discussão de conteúdos, de méritos, e parece que ela enriquece muito, inclusive, a discussão que vai acontecer depois. Então, eu acho que seria interessante a gente alimentar essa discussão, porque alguns questionamentos que foram colocados aqui dizem respeito a compreensões mais gerais em que esse tema está incluído. Eu queria só adiantar uma coisa, de fato, o nosso conselho, ele inova, no sentido de que a realidade também é nova. Nós estamos fazendo uma história que não está prescrita, não está prescrita. Então, os colegiados, que a lei nos permite estabelecer, eles surgem por necessidades concretas, de pressões, não é, legítimas, nesse caso, dos presidentes que estabeleceram uma articulação, não é, e que o conselho, porque a nossa lei permite, logicamente, pode transformar isso num colegiado, além de ser legítimo, legal, do ponto de vista da nossa lei. Então, não há por que a gente temer essa novidade. É evidente que todo novo, ele sempre gera uma reação com insegurança. Eu sou uma pessoa que deteste mudanças, sou muito inseguro com as inovações. Mas, elas existem e continuarão a existir independentemente do nosso sentimento. É preciso que a gente escute também. Eu gostei muito de ouvir o que eu estou ouvindo aqui, porque a gente começa a repensar algumas coisas e começa a ver de outro lado. Então, creio que, me parece que essa situação, ela aponta para um denominador comum, um meio termo, digamos assim. Eu creio até que pode-se pensar numa hipótese em que você tenha determinado grupo de reuniões que sejam integradas, assim, digamos, com esse colegiado ampliado aqui, que tem toda essa estrutura, e outro determinado grupo de reuniões reconhecidas por esse conselho deste colegiado, com plena liberdade de localização e organização de pauta e estruturação do modo como vinha acontecendo. Então, é possível a fusão dessas duas hipóteses de organização. Não estou dizendo que estou propondo já uma emenda, mesmo porque não compete aqui fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, apontando essas possibilidades, porque esse colegiado vai existir e existirão outros colegiados. E existirão conflitos. Existirão conflitos entre as estruturas colegiadas, as instâncias deliberativas, e já existem até em outros colegiados nossos. Então, isso é natural que aconteça, isso faz parte da política. O interessante é que as pessoas tenham a possibilidade de colocar essas suas preocupações, essas suas interrogações, essas suas negações até, e realmente enfrentarmos o debate político. Porque eu acho que ele sempre resulta num avanço. Num avanço. Eu acho que muita coisa avançou, talvez até por essa possibilidade de discussão que nós estamos estabelecendo. Obrigado, Napoleão. Eu só quero fazer um esclarecimento aqui. Tirando a primeira reunião plenária do CAU Brasil, onde o presidente, teve que ser o relator de todas as matérias, porque era a primeira reunião, tínhamos, sei lá, 15 deliberações e resoluções para aprovar, e elas tinham sido preparadas por um grupo discreto, um grupo pequeno, sobre orientação da presidência, sobre a coordenação da presidência. De lá para cá, vamos dizer, depois daquela overdose de resoluções e deliberações numa plenária só e todas relatadas pelo presidente e a equipe da presidência, eu, de lá para cá, nunca mais tinha lançado mão da prerrogativa regimental de relatar um processo. mesmo as resoluções ad referendum que eu encaminhei ao plenário, sempre fiz questão, mesmo em meio às maiores emergências, consultar uma ou duas comissões de mérito que tratavam do assunto e trazer para o plenário já com a anuência daquelas comissões ou, na situação mais dramática, de pelo menos os coordenadores das comissões. Nesse caso específico, eu realmente percebi que, se a presidência não chamasse a si o problema, ia permanecer como um esqueleto no armário, uma coisa que existia, mas não existia, e muito dada a intrigas e situações por vezes desagradáveis que eu mesmo vivi, eu mesmo vivi em Florianópolis, por exemplo. dada a falta de uma diretriz geral. Então, entendendo a importância dessas reuniões colegiadas e a prerrogativa do próprio conselho de propor colegiados, como está no artigo 28, citado logo na entrada do texto, a presidência percebeu que realmente era necessário chamar-se essa responsabilidade por mais desgastante que tenha sido, porque provocou já discussões laterais bastante, que exigiram bastante paciência. E essa foi a responsabilidade que eu puxei. A contribuição, eu fiz questão de oferecer a partir do que já tinha sido discutido antes pelos próprios colegas presidentes e acolhendo também preocupações dos colegas conselheiros que tiveram o alcance da minha compreensão. Então, a contribuição que eu tenho é que foi distribuída para os colegas conselheiros, para os colegas presidentes. Eu percebo pelas intervenções que vários colegas não leram o texto, não têm conhecimento da coordenação das ideias todas. e, como eu disse, eu me coloquei à disposição aqui para esclarecer os capítulos como relator que sou da matéria, não apenas como presidente do Cal Brasil, mas como relator da matéria, assim como os relatores atuam. Então, eu estou à disposição. Se os colegas entenderem que é desnecessário qualquer esclarecimento, então, já fica pautado para a próxima reunião a discussão dos destaques, a leitura e a anotação de destaque, discussão e votação. E aí, aprovação ou não do texto. Fica a critério dos colegas. Se não é necessário, nós podemos, então, partir para o ponto extra-pauta para poder encaminhar a conclusão dessa discussão. Não há nenhuma dúvida sobre o texto? Há necessidade de algum esclarecimento por parte deste relator? Não? Então, encerramos o ponto de pauta aqui e retornará na próxima plenária ampliada. Os colegas da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro aos Caos Estaduais, eu abro a palavra, então, para os colegas relatarem para essa reunião as conclusões, as informações da reunião da Comissão Gestora do Fundo. Eu passo a palavra primeiro para o colega Roberto Simon, que coordenou aquela reunião, e na sequência podemos fazer esclarecimentos de dúvidas e informações. Colega Anderson. Só antes, presidente, eu havia dito no início da sessão de hoje que distribuiria aos presidentes, e eu estou percebendo que alguns estão saindo, o cronograma do planejamento da cor com relação à análise dos regimentos internos. Eu vou pedir, então, que distribua os senhores a partir de agora. Está ok? Qualquer dúvida, podem procurar para conversar. Colega Simon. Ok. Ana, podia passar o próximo slide, por gentileza? Nesses dois quadros que nós temos lado a lado, existem uma situação, são muito parecidos, mas, se vocês forem na parte superior da coluna, da coluna verde, lá na extremidade direita, vocês vão ver que faltam dois valores. Certo? Então, o que foi acordado pelo grupo gestor como valor para contribuição dos estados guardadas as proporções do que nós vemos do lado esquerdo, totalizava 3,279,000. Vou poupá-los de todos os números, e a linha de corte passava no Ceará. Então, esses estados abaixo dessa linha eram, então, estados tomadores, certo? E os de cima, os contribuintes. com a saída dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul da arrecadação, esse número, então, passou a 2,771,836, como consta aqui no rodapé do lado direito. Eu lembro que esse valor de composição do fundo, ele foi alimentado com um outro valor de 1,8 milhão que veio das sobras do ano de 2012. Esse 1,8 milhão migrou para 2013 e somados, adicionados a esse valor, totalizaram, então, o valor que foi e vem sendo distribuído para os estados. Naturalmente, essa era a ordem, digamos, de distribuição desejada, ela, obviamente, vem acompanhando um ritmo um pouco diferente, obviamente, do que se estabeleceu por conta da análise de estado a estado, de entrega ou não de prestação de contas ou de eventuais distorções que ocorreram nas prestações de contas auditadas. portanto, nós encontramos estados em situação mais avançada de recebimento e estados em situação mais retardada. Podia passar o próximo, por favor? Esse quadro, então, traz à tela os estados que têm direito a acesso ao fundo, começando com o Ceará com 15.913 e concluindo com o Roraima com 653,246. No lado direito, vocês podem ver que o ingresso daquele que eu trouxe da planilha anterior, ele foi 2.771.000 excluídos dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Adicionado o saldo de 1.800.000 de 2012, totalizou 4.571.036. Certo? As parciais, portanto, dos valores de redução que nós fomos obrigados a aplicar para os estados em função da não entrada dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, reduziram de 5.079.077 o valor originalmente pretendido para 4.571.025.72, o que significa que o Paraná e o Rio Grande do Sul significam nesses números 508.051, como aparece na totalização. Certo? Esses números têm sido acompanhados pelos três presidentes que estão aqui presentes, que também fazem parte desse grupo gestor e que participam dessas prestações de contas. Esses são, obviamente, os números sintéticos e todas as prestações de contas encontram-se na nossa sede. Por gentileza, o próximo, Ana. Os valores a liberar após a aprovação da reprogramação 2013. O que significa isso? Significa que alguns estados não acessaram um fundo por não ter interesse ou por entenderem que era valor menor ou alguma outra razão. eu vou explicar, talvez eles possam até falar melhor estando presente. Por exemplo, o Ceará e o Pará não acessaram o fundo, portanto, embora tivessem direito, talvez pelo valor menor, enfim, portanto, aparece ali nas colunas seguintes um tracinho, ali que demonstra que eles não tiveram acesso ao fundo. No caso da Paraíba, ali, onde o fundo estimado inicial era 93.348, ela passou para uma reprogramação, tínhamos 84, passou para 93, então ela atingiu o limite do fundo e até o momento ela recebeu 38, a Presidente Cristina, 38.893 e assim sucessivamente todos que estão abaixo. o saldo a liberar aparece na coluna direita, no caso da Paraíba, 45.113, é o que a Cristina ainda tem a receber lá na Paraíba. agora, por que não no Maranhão, no Sergipe e no Piauí, nós não vemos valores nessas duas colunas centrais, não, pela reprogramação não ter sido apresentada ou por falta de documento e e o baranhense aqui, Roberto Furtado, me comunica, que me dá a cola de que já foi, o que significa que entrou na linha do pênalti, ou seja, já cumpriu com o que tinha que cumprir para poder também o Piauí, então, esses três passaram a acessar o fundo de forma normal, até então não havia sido. O que lição fica disso? A lição é dura, mas é de que nós estamos cumprindo e a comissão, incluindo o presidente, tem acompanhado para e passo essas liberações, esse controle bastante rígido de que as liberações só ocorram se o Estado estiver de acordo e cumprindo com seus planos de ação. Os dois Estados que não aparecem, aparecem com asterisco, não encaminharam, portanto, temos uma lacuna fazendo com que esses Estados se mobilizem ou tenham que se mobilizar para regularizar a situação. Próximo. Dos valores a liberar após a aprovação da reprogramação de 2013, que ocorreu agora nessa última reunião semana passada do nosso grupo gestor, nós temos em tela o Calda Paraíba, que atingiu 70%, já vou direto ao final para poupá-los, se vocês forem quase na extremidade direita da tela, foram caos que, conforme a resolução, atingiram 70% da realização. Isso é uma condição obrigatória para que se faça liberações. então, o Calda Paraíba atingiu 70%, com 38%, portanto, segue em frente, o Caldo Acre também atingiu, com 239%, pode ser atingido um pouco a mais, não há problema, não pode ser a menos. O Caldo Amapá também atingiu, o Cal Roraima também atingiu. Próxima tela, por favor. Ana, obrigado. O Caldo Amazonas, ele atingiu, mas atingiu assim, de uma forma, digamos assim, daria para dizer que atingiu, mas não atingiu, e, portanto, vai ter que regularizar, falei até hoje, mais cedo, com o presidente Jaime, ele atingiu 68,44% da meta, certo? Portanto, ainda que seja uma diferença de um ponto, alguma coisa percentual ali, ele não está tendo acesso à sequência dos repasses, certo? Mais distante ainda, encontra-se o Caldo de Alagoas, que está em 47,90%, vocês vão vendo ali na base do Caldo de Alagoas, que está em amarelinho, portanto, bem longe de 70%, o Rondônia e Tocantins também não atingiram, portanto, ficaram com os recursos ainda retidos. Claro, aguardamos que esses estados possam se movimentar e se mobilizar nessa direção. Como vocês viram aí, são oito estados, nós não temos mais do que oito, porque três, como vocês viram anteriormente, Maranhão, Piauí, enfim, ainda estavam na dependência de entrega, foi entregue recentemente, e dois, ainda temos, ainda estamos aguardando o principal para que se possa fazer a liberação. Mensagem, passa mais um para ver se só tem mais um, acabou. A mensagem final que fica é de que realmente sempre se diz assim, poxa, mas será que estão cuidando do dinheiro que está sendo repassado? Eu gostaria até que esse testemunho não fosse dado por mim, eu gostaria de passar a palavra ao presidente Guivaldo, ao presidente Afonso, ao presidente Cristina Evelize, para que se manifestem a respeito de como essa comissão vem tratando os recursos que vocês, aqueles que, aliás, todos colocam, mas que têm essa preocupação eventual com os cuidados que tenhamos que ter com esses recursos. Cristina, quer falar alguma coisa? Guivaldo, quer dar um depoimento? Afonso, por gentileza, quer começar o Afonso? Obrigado. Obrigado. Eu só lembro que nós temos que encerrar, temos que estar fora da sala logo às 19 horas, está bem? É o limite, por isso até que eu votei antes. Então, vamos lá. Colega Afonso. Bom, a minha parte é rápida. Bom, a questão do fundo de apoio, a gente procurou essa prestação de contas a que os estados façam essa prestação de conta, não para exercer um poder de polícia, não é nada disso, simplesmente porque é um dinheiro de cada estado, inclusive dos caos que precisam de apoio, que até eles pagam por esse fundo, e que nós precisamos prestar conta disso aos nossos pares, nas nossas plenárias regionais. Então, por isso, o critério em solicitar que essa prestação de contas seja feita de modo correto, como é o caso do Amazonas, que nós discutimos na reunião, faltou 1,56% para atingir os 70% da prestação de contas, mas é que nem você ser multado a 105 km por hora em uma estrada que o limite é 100, você vai ser multado. Então, quer dizer, para evitar exatamente aquela questão de que, então, o outro que chegou no 64, fala, mas se até 68 dá, então eu estou a 64. Então, a gente foi bem rigoroso nesse critério, mais por questões de prestar contas aos nossos pares do que exatamente exercer um poder de polícia que não é o caso. E a gente entende também que os nossos, a maioria dos presidentes dos CAOS que são dependentes, eles não têm equipes consolidadas, eles muitas vezes dependem de terceirizados e contadores que não têm grande habilidade em fazer essas prestações de contas. Então, eu, na reunião, inclusive, faço agora de público, se alguém quiser, nós temos no CAOS São Paulo pessoas de bom nível no nosso departamento financeiro que podem auxiliar esses CAOS. Então, os CAOS que não tiverem problemas de prestação de contas, eu coloco os funcionários do CAOS São Paulo, do departamento financeiro, à disposição para resolver essas pendengas para que os CAOS, todos, em um curto intervalo de tempo, possam conseguir receber esse restante de repasse do ano de 2013. Aguivaldo, por favor. Bom, não vou repetir o que o colega presidente Afonso já colocou, mas apenas acrescentar que os colegas presidentes dos CAOS, que ainda não tiveram a liberação das parcelas restantes, enquanto a comissão aguarda a entrega dos documentos, que entendam que, na realidade, estão cumprindo um papel que cabe à comissão e à confiança, inclusive, dos presidentes, quando foi feita a indicação dos presidentes que compõem essa comissão, esse grupo gestor. Só lembrando que são dois presidentes representando os CAOS que, o maior porte, o CAO médio, e o presidente representando os CAO básicos. Na realidade, a nossa preocupação é tratar, dentro do mais absoluto, a regularidade do ponto de vista da prestação de contas e do que prevê a resolução, porque a regularidade e a sustentabilidade do fundo de apoio, ele pressupõe uma segurança de todo um sistema. Então, no sentido de, já foi dito aqui, e vou, mais uma vez, repetir, que estamos todos no meio do barco. Então, qualquer ruído, qualquer dificuldade que venha surgir diante de um acompanhamento mais elástico, isso pode resultar em dificuldades futuras. Então, a segurança e o equilíbrio do fundo de apoio passa por esse tipo de preocupação e de ação do grupo gestor. Mas, entendo que, logo, essa situação sanada, os recursos serão liberados, e, insisto nessa compreensão dos colegas. Na realidade, nós estamos zelando por uma coisa que é de todos nós, o fundo de apoio. Então, é isso que eu quero acrescentar e colocar também à disposição a Bahia, como já foi feito no âmbito da própria comissão, agora faço de público, não da equipe financeira, de contabilidade, mas do ponto de vista de regularidade fiscal, de documental. Nós temos uma equipe bastante também eficiente e colocamos isso à disposição de todos os outros casos que estão com algum tipo de dificuldade. Obrigado, Val, obrigado, Afonso. Cristina. Cristina. Bom, colegas, eu talvez fique numa situação mais desconfortável, porque representam os casos básicos daqueles que têm maior dificuldade, do ponto de vista de gestão financeira e do ponto de vista administrativo também. Como nós temos recursos limitados, dependemos do fundo, como todos sabem, a gente colocou à disposição dos colegas de casos básicos que estão com dificuldade nessa prestação de contas, não um auxílio presencial, porque isso acarretaria em uma despesa que nós não podemos arcar, mas, sob o ponto de vista de um auxílio por telefonema, por e-mail, porque conseguimos fazer a prestação de contas com toda a dificuldade de um call básico e ter essa prestação de contas sempre aprovada e cumprindo esse plano de ação. Então, assim, podem haver dificuldades, mas é possível de ser feito no tempo que o CalBR, nos prazos que o CalBR estipula e também fazendo aqui um comentário sobre todo o comprometimento da equipe de apoio do CalBR, da própria Comissão de Finanças, a gente já esteve aqui por duas vezes para tirar dúvidas, para ter orientações mais adequadas para essa prestação de contas específica e dizer que não é nada confortável lançar a mão do fundo. Num certo sentido, nos tranquiliza saber que o Cal se preparou para ter esse recurso, para esse tipo de auxílio necessário, mas, por outro lado, de três em três meses fazer essa prestação de contas, não é fácil para quem trabalha com equipe pequena, mas é estritamente necessário, porque a própria lei impõe esse tipo de regras e a gente não pode abrir precedentes que hoje podem ser até usados da melhor maneira, mas que podem abrir algum tipo de postura que no futuro venha a ser um desvio de conduta e a gente, pelo menos os presidentes que compõem essa comissão, querem evitar esse tipo de situação. Então, nesse sentido, o rigor de criteriosamente atender o que dispõe a lei para o uso adequado desses recursos. É isso. Obrigada. Obrigado, Cristina. Antes do colega Simão encerrar, o colega Raquelson está inscrito ali. Colega, eu vi agora por um tempo do Simão, ele tentando justificar o fato dos conselhos não terem acesso, alguns por não terem emprestado contas e outros talvez porque não precisam. Você falou isso, então, eu só queria dizer o seguinte, os que não precisam, digam que não precisam porque eu preciso do que eu estou repassando. Me faz muita falta no Rio Grande do Norte. Então, assim, eu acho que tem que se levar isso com seriedade, está certo? Eu sei que tem aquelas dificuldades que todos vocês falaram, eu tenho as mesmas dificuldades também lá no Rio Grande do Norte, não é? Agora, é preciso que isso seja visto com muita seriedade. E isto é muito sério. Vou repassar isto. Perfeito. Colega Tostes. Não, é só uma dúvida, porque eu acessei aqui o meu e-mail institucional e nós já tínhamos encaminhado a reprogramação orçamentária. Eu queria saber qual foi o motivo, o Simão. Deixa eu, eu assim não tenho a documentação aqui, mas eu posso verificar com a nossa equipe técnica. O Edli não está por aqui, não? Ou a Filomena pode dar a resposta? Simão, Simão, em socorro, inclusive, o problema do aluguel da sala, podemos prestar essa informação amanhã cedo, a gerência financeira traz os dados todos. Está bem? Pode ser, Tostes? Pode ser. Então, amanhã de manhã você terá o retorno, está bem? Colega Simão, para encerrar o ponto de pauta. Agradecer a todos, agradecer a comissão toda, o grupo todo, que trabalha sempre muito ativo e seguimos caminhando. Obrigado, obrigado, presidente, obrigado, colegas. Bom, muito obrigado, colegas, nós temos que entregar a sala em seguida, mas eu queria reparar aqui uma indelicadeza que eu cometi aqui com o colega presidente do Carro DF, que é co-anfitrião dessa reunião, e eu, na abertura dos trabalhos, deixei de, como de hábito, passar a palavra para a saudação do colega Alberto. Então, para reduzir um pouquinho, vamos dizer, o meu deslize, eu vou pedir que o Alberto faça a sua saudação, vamos dizer, de despedida aqui da plenária de hoje. Colega Alberto, por favor. Obrigado, presidente, mas, de forma nenhuma, indelicadeza, agradecer a presença de todos, agradecer a competência da equipe do CalBR, que deu apoio a essa reunião, e contar com todos amanhã para a gente continuar o trabalho de planejamento estratégico. Obrigado, boa noite. Obrigado a você, Alberto. Bom, agradeço muito a presença de todos, a paciência, e cumprimos a nossa pauta, e eu peço que todos estejam aqui amanhã, então, às nove da manhã, para iniciarmos a tarefa de amanhã. Muito obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho